Música Declaro aberto o evento Favela Participação e Parcerias, Respostas Coordenadas na Pandemia. Convido nesse momento, já agradecendo a presença e dando uma boa tarde ao senhor Richarles Martins, Coordenador Executivo do Plano Fio Cruz de Enfrentamento à Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. Convido a senhora Gisele Castro, Coordenadora da ONG Golfinhos da Baixada Queimados. Convido o senhor Marcelo Burgos, representante da PUC-Rio. Convido a senhora Cláudia Gonçalves, Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UERJ. Convido o senhor Carlos Frederico Leão Rocha, Vice-Reitor da UFRJ. O presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, já estava com uma outra agenda, então ele só poderia chegar aqui por volta das 17 horas, mas disse que, se puder, consegue dar uma passada. Então, gostaria de solicitar que fiquemos de pé para a execução do hino nacional. Música 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 Bom, gostaria de quebrar aqui o protocolo da mesa que me encubiram aqui para convidar o senhor Valcler a fazer parte da nossa mesa, por favor. Música Por favor, senhor Valcler, Assente-se. Imagina. Você vai trocar o... O Prisma. Vamos trocar sempre. Já trocou. Já trocou. Você acha que o quê? Essa galera é super esperta. Bom, primeiro, agradecer ao esforço da Fiocruz e de todo o processo em especial que nós colocamos aqui naquele mês fatídico de março de 2020, quando, no primeiro momento, fizemos uma reunião com lideranças comunitárias e também as universidades, então, PUC-Rio, UFRJ, Fiocruz, UERJ, de se entendendo na possibilidade de fazer um projeto, um programa que desse conta dos desafios colocados por uma pandemia, que até então não sabíamos quais seriam os resultados concretos dessa pandemia, mas sabíamos que as favelas e as periferias seriam as mais prejudicadas, sem dúvida nenhuma, diante daquela doença desconhecida, mas que já traria todo um aspecto com relação às dificuldades sanitárias, desde com relação à falta de saneamento básico nas favelas e periferias, a falta de espaços arejados dentro das próprias casas das pessoas, já sabíamos que nós teríamos um desafio enorme diante do que está colocado para a situação de muita vulnerabilidade das favelas e periferias. Então, nesse sentido, conseguimos organizar, a partir dessas lideranças que aqui estão, um programa de enfrentamento e combate à COVID-19 no âmbito da favela e das periferias. Mas nós entendemos também que precisaríamos não só da vontade política dos governos colocados, nem do governo estadual e nem das próprias secretarias, que nós tivemos uma dificuldade concreta com relação à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde, onde, por conta, por meio da Lei 8.972 de 2020, conseguimos, a partir dos recursos da Assembleia Legislativa, financiar o Plano Fiocruz de Enfrentamento à COVID-19 nas favelas e periferias. É importante também dizer que, hoje, essa atividade aqui tem como principal objetivo apresentar e discutir os resultados preliminares obtidos no marco do Plano Fiocruz de Enfrentamento à COVID-19 nas favelas e da periferia, em especial, a ação financiada pela Assembleia Legislativa e que conta com o apoio da UFRJ, da UERJ, da PUC e a Brasco. É importante dizer também que esse evento conta com participação das instituições parceiras, sociedade civil em uma grande movimentação, visando ampliar a participação social e auxiliar as favelas a mitigar os efeitos econômicos, sociais, produzidos pela pandemia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É importante também dizer do desafio que foi e é hoje em dia para a gente ainda mensurar os impactos da pandemia. E aí, muito rapidamente, dizer que... Muito obrigada, Aniel. Hoje de manhã fizemos um encerramento com o relatório final da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, que eu presidi nessa casa. E esse relatório, que tem cerca de 215 páginas, com 25 propostas concretas e emergenciais para superarmos a fome. Então, esse projeto foi entregue e aprovado hoje pelos deputados da casa que compunham esta comissão, entendendo que a face mais cruel da miserabilidade e da pobreza é justamente a fome. E, nesse relatório, inclusive, demandamos diversas ações como projetos de lei que já vigoram nessa casa e estão tramitando com relação à renda básica fluminense, uma renda permanente que garanta que a nossa população possa até ter acesso a bens mais prioritários e fundamentais como a própria comida. Então, entendemos, por exemplo, a renda básica como algo importante para a economia do Estado, porque sabemos que, a cada um real investido, retornamos com meio em tributos. Então, nesse sentido, não precisa ser um grande especialista em economia para saber que economia é dinheiro circulando. Então, com a renda básica, essas pessoas que hoje estão sem um prato de comida para comer tenho certeza que não vai guardar na poupança. A pessoa vai comprar na vendinha da esquina da sua casa, vai comprar no mercado, vai comprar ali na farmácia da sua região, e isso vai fazer a economia circular, o dinheiro circular. Então, nesse sentido, é fundamental que a renda básica fluminense, que é um projeto que já tramita nessa casa, seja aprovado, porque entendemos aí que, como diz Betinho, a alma da fome é a política. A alma da fome é a política. Ele fez esse artigo em 1993, quando, naquele momento, 32 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. Hoje, quase 30 anos depois, temos de novo no Brasil 33 milhões de faminto. E aqui no Rio de Janeiro são pelo menos 3 milhões de pessoas famintas. E isso é muito sério, porque representa 10% dos famintos. O Rio de Janeiro, hoje, representa 10% dos famintos do Brasil. Então, nesse sentido, é fundamental o trabalho feito em parceria com a Fiocruz e todos aqueles e aquelas que se empenharam em poder consolidar processos em territórios tão criminalizados, discriminados e que foram inviabilizados pelo próprio braço do Estado. E aí perceber que, dentre os projetos beneficiados pelo edital da Fiocruz, temos cerca de 80% dos projetos diretamente ligados à segurança alimentar e ao combate à fome. Então, concluo aqui essa apresentação inicial dizendo o quanto é fundamental e importante que nós continuemos a dar tratativas concretas com políticas públicas efetivas para a superação da miserabilidade e da extrema pobreza no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Bom, gostaria agora de solicitar a apresentação de um vídeo. Por favor, Michelle, passe esse vídeo. Obrigada. Obrigada. Quer pegar o microfone aqui? Quer voltar, amiga? Por favor, Michelle, você pode voltar? Você não pode dar susto, né, gente? Você não pode dar susto, né? Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu estou recebendo a visita aqui da Fiocruz, o pessoal da LPA que nos fortalece aqui na doação dos alimentos, né? Que eu consigo produzir essas 200 quentinhas. Nós estamos hoje aqui na cozinha solidária da Lapa, uma das cozinhas solidárias que é atendida pelo projeto Solidariedade Sem Veneno. Hoje nós estamos produzindo 200 quentinhas, praticamente 100% agroecológicas. Dentro desse edital, nós fizemos um enfrentamento, era um projeto de enfrentamento à Covid-19 e que foi muito importante para os territórios, que a teia de solidariedade da Zona Oeste atua. Então, esses territórios, eles receberam cerca de quase 3 toneladas de alimentos frescos, livres de agrotóxico. O projeto Combate ao Coronavírus, com educação popular em saúde e sustentabilidade, tem proporcionado para nós moradores a possibilidade de ter contato com alimentos agroecológicos, aprendendo sobre a agroecologia, sobre preservação do meio ambiente. Esse curso me ensinou a aproveitar legumes, até legumes que a gente pensava que já estava ruim. Eles me ensinaram que tem como fazer um sopão. Eu aprendi a fazer pão também, eu aprendi que eu já era cozinheira de forno e fogão, mas muitas coisas eu não sabia. O curso me ensinou que não tem que usar pão de prato, que pão de prato causa bactérias. A pandemia, a gente viu a necessidade de conversar com a comunidade sobre a nossa segurança alimentar. E aí o projeto é um quintal, né? O que é um quintal? Se não a extensão da nossa casa mesmo, onde a gente planta uma hortaliça, uma erva, cria uma galinha. O projeto é esse quintal ser oferecido, pensado e oferecido para a comunidade. Como uma mulher potente, resolvi arrumar um lugar para a gente fazer nossa cozinha para sair da rua. Porque a nossa cozinha é aqui no Sapê. Dando alimento para esse povo, pegando comida agroecológica do MPA, fazendo acontecer. E que todas as parceiras aqui são da cozinha, uma ajudando a outra e uma respeitando a outra. MTSP, a Luta é Sapê! Todo recurso foi destinado à manutenção dessa cozinha, né? A reforma. Tudo que você está vendo aqui foi construído a partir do recurso dado pela Fiocruz, em parceria também com outros coletivos, com outras instituições, com comerciantes locais. Os insumos para a manutenção da cozinha, eles são vindos de parcerias com o Circo Voador e com outros coletivos também. Tivemos várias ações dentro do projeto da Fiocruz. Uma das mais importantes foi com as mulheres, que foi a questão da pobreza mistual. A gente foi em parceria com a Clínica da Família e conseguimos identificar todo esse problema em parceria com os profissionais da saúde. Nós temos três clínicas da família, né? E é importante dizer que também foram uma conquista dos moradores, mas os moradores atuais, muita gente com medo de tomar vacina. E o nosso projeto é justamente falar dessa comunicação de memória e história, colando cartazes pela favela da Horracia, entre bicos e vielas. Nosso projeto teve como objetivo produzir um jornal Fala Batam, contando um pouco da história de moradores do início da favela, também falando um pouco sobre informações de saúde pública. Para mim, o que foi mais válido foi conseguir construir várias relações, conhecer a história do Batam. Estamos aqui falando um pouco sobre Batendo a Laje, que é um programa audiovisual que a gente desenvolveu durante a pandemia. Nesse momento difícil de combate à desinformação e também de usar essa ferramenta de comunicação como uma forma de potencializar as pessoas o acesso ao direito à saúde e a tantos outros que foram negligenciados durante a pandemia. A gente pensou em três espaços de atendimento, três favelas, Jacarezinho, Prazeres e Providência. Nesse contexto, a gente pensou que essas mulheres precisavam de um local de atendimento fora dos domicílios, até por uma questão de proteção. A gente fez uma parceria com a UFRJ, então o atendimento dessas mulheres foi feito por estudantes de psicologia da UFRJ. São dois grupos que formaram esse projeto, né? A Roda de Gestantes e o Espaço Casulo, que são coletivos já atuantes aqui na Maré há alguns anos. A gente fazia nossa Roda de Gestantes lá dentro do Espaço Casulo e a gente conseguiu, com o Gestar em Roda, trazer a Roda para dentro da Unidade de Saúde. Como assistente psicológica da minha doula, psicológica da Priscila, falando, Elisana, não é assim, você faz isso, se alimenta, descansa, repousa. Além de estimular a cultura, a leitura, a literatura nas favelas, o movimento Poesia de Esquina traz essa terapia para esse momento, né? Trata a saúde mental também dessas mulheres com esse processo da escrita, de incentivar a leitura, de incentivar a cultura na nossa comunidade. O projeto aconteceu com esse reforço escolar, dois professores, atendemos 40 crianças, 32 famílias, com alimentação duas vezes na semana. A retomada escolar é um projeto, um programa que envolve uma rede de universitários periféricos que atuam como estagiários no projeto, envolve jovens que abandonaram a escola. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, reconhecer a sensibilidade da Fiocruz e de todos os parceiros envolvidos nesse processo com relação àqueles que são invisíveis até para a política pública. Então, nesse sentido, fazer um edital que foi desburocratizado na sua essência foi um ponto alto para que esse edital desse esses frutos que vocês puderam acompanhar. Então, nesse sentido, eu passo a palavra para a senhora Gisele Castro, coordenadora da ONG Golfinhos da Baixada em Queimados. A senhora tem cinco minutos para fazer a sua explanação inicial. Muito obrigada pela presença. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas e todes. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje nesse dia, que é um dia também de celebração, que é importante a gente celebrar, representando aqui essas 54 instituições, esses 54 territórios que fazem parte desse projeto da Fiocruz. Eu sei que está escrito aqui, mas é muito importante falar de onde eu venho. Eu venho de Queimados. Queimados faz parte da Baixada Fluminense. E eu costumo dizer, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, que esse lugar é um lugar que tem para mim uma importância muito grande. Tem um significado muito grande na minha vida e na vida da minha família. E é muito amor mesmo, toda vez que eu tenho oportunidade de falar desse lugar. E, apesar desse amor todo que eu tenho por Queimados, eu não nasci nesse território. Eu nasci no Complexo do Alemão e, com dois anos de idade, por conta de um cenário de violência, o meu pai e a minha mãe tiveram que se retirar desse lugar e eles migraram para a Baixada Fluminense. E por que eu tenho tanto amor a esse território? Porque Queimados foi o lugar que me acolheu, acolheu a minha família. O meu pai tinha provavelmente uns 24 anos e a minha mãe tinha uns 22. Eu tinha dois anos de idade e meu irmão tinha três anos de idade. E esse lugar nos acolheu. Esse lugar nos educou, nos protegeu, nos fortaleceu. Então, para mim, é muito simbólico a defesa de Queimados e a defesa da Baixada Fluminense. A gente sabe que a Baixada Fluminense é composta por 13 territórios, 13 municípios, e cada município desse tem a sua singularidade, tem a sua expressão cultural, tem o seu jeito de ser. Então, é um equívoco quando a gente pensa na Baixada Fluminense como um bloco denso. Cada lugar desse é único, cada lugar desse é especial. Dentro desse cenário, Rio de Janeiro e também dentro desse cenário de Brasil. Mas, pensando em todas as mazelas que a gente tem enquanto Baixada Fluminense, hoje eu escolhi falar de cura. A gente fala muito de dores, a gente fala muito de sofrimento. Mas é importante também a gente falar de cura. Então, hoje, esse é o meu gancho. Então, a proposta da Fiocruz, juntamente com as instituições que estão presentes aqui hoje, é um pacto pela vida. É uma escolha pela vida. E é muito lindo fazer parte de tudo isso. Eu falava de quanto eu estou feliz em poder falar. E a gente precisa fazer memória de quantas mulheres perderam as suas vidas, quantas mulheres sofreram, principalmente as mulheres pretas, para que eu, hoje, pudesse estar aqui, ocupando esse lugar e tendo a liberdade para falar. Então, a gente precisa também fazer uma reflexão sobre o nosso conceito de liberdade e também sobre a nossa democracia. E aí, falando em 2000, recordando o ano de 2020, nosso primeiro ano de pandemia, a gente sabe, como a Renata bem colocou, como isso ia chegar para a Baixada Fluminense e para todos os territórios de favela, todas as periferias do Rio de Janeiro. E foi um ano extremamente difícil para as lideranças. Nós trabalhamos incansavelmente, sem descanso, sem conforto, para que as pessoas que a gente ama, as pessoas do nosso território, tivessem o mínimo, tivessem uma vida digna. Enquanto Baixada Fluminense, a gente também é muito negligenciado enquanto território periférico e enquanto favela. Então, é muito simbólico também estar aqui hoje representando esses lugares que são favelizados, que são territórios periféricos, e chamando a atenção para esse lugar. Como eu falei, eu venho de queimados. E queimados ocupa índices que são terríveis e que a gente não se orgulha em falar. E todo esse processo e tudo o que a gente vem fazendo com o auxílio da Fiocruz tem ajudado a curar esse território. A sociedade civil tem o poder de se reinventar, se reorganizar e de dar nó em pingo d'água. Mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa de apoio. E todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, e que eu tenho certeza que é um trabalho de amor, um trabalho de afeto, todo esse trabalho, ele não pode parar. Ele tem que continuar. Então, a gente, aqui hoje, está também fazendo um levante, uma defesa para que a gente continue fazendo o que a gente vem fazendo. Foi muito pouco. É muito simbólico, é muito importante tudo o que a gente fez, mas é muito pouco. E a gente quer continuar, a gente tem muita garra, a gente tem muita energia para dar continuidade aos trabalhos. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisele. Nossa, Gisele, estou espantada com o tempo que você falou. A gente está no parlamento, não é? A gente fala o tempo inteiro. Eu sou jornalista por formação e ainda sou parlamentar. Você imagina, não consigo parar de falar, é um negócio que é mais forte do que eu. E a Gisele foi cirúrgica. Incrível. Muito obrigada, Gisele, pelo seu depoimento. Obrigada por ter topado também fazer parte desse processo, por vir ao parlamento contar um pouco da sua história. A Baixada Fluminense é, sim, negligenciada, assim como outras cidades da Baixada. Como a gente vê, o próprio Duque de Caxias, que também teve projetos beneficiados. E outras cidades, como Angra dos Reis, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Rio de Janeiro, enfim. Em Campos também teve outros espaços no estado do Rio de Janeiro, outras cidades que puderam ser contempladas. Então é importante isso ser dito aqui. E agora eu vou passar a fala ao senhor Marcelo Burgos, representante da PUC-Rio. E eu fico muito feliz da PUC ter participado desse processo. Como eu falei que eu gosto de falar, eu me formei como jornalista na PUC-Rio, com 100% de bolsa, evidentemente, a partir do pré-vestibular comunitário que eu fiz na Maré. E tem tantas pessoas aqui, como Flavinha, Raiane, Anise, que eu estou vendo ali, que passaram pelo pré-vestibular comunitário da Maré. E o quanto que isso até hoje rende frutos. E a PUC também foi uma parceira importante de diferentes favelas no que tange as bolsas aos alunos da Baixada Fluminense, inclusive, e de favelas do estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada pela sua presença, Marcelo Burgos. Boa tarde. Começo agradecendo aqui ao convite, deputada Renata, prazer enorme estar aqui com você. Agradecer ao Richarles, que é sempre o culpado por esses eventos e por esses convites. O Richarles, para quem não sabe ainda, foi o grande protagonista, junto com o Valcler, e com esta casa, a Lerge, de toda a orquestração desse grande edital. E os heróis e as heroínas, a Gisele está aqui representando também. Acho que nós da universidade, eu, Fred e Cláudia, nós tivemos um papel importante na mediação, muitas vezes, num processo de construção de redes, que são redes sociotécnicas, que eu acho que trazem uma marca muito carioca e fluminense para esse edital. É sempre interessante o exercício comparativo com São Paulo, por exemplo. Eu acho que esse edital, ele vai refletir, na verdade, aquilo que temos de mais potente na nossa metrópole, que é essa possibilidade de uma universidade em rede horizontal com as organizações populares e com o parlamento. acho que foi também, Renata, um descobrimento importante para a gente, da força que a gente tem e que, de certa maneira, muitas vezes subestima. Foi uma forma de diálogo com o parlamento, inclusive com a Câmara de Vereadores, com o qual, Richard, tivemos também diálogos intensivos naquele momento de urgência, e que eu acho que abre um cenário. Temos uma enorme responsabilidade, que é de saber dar continuidade, tirar um legado disso, porque eu acho que tem um aprendizado coletivo importante. Vou fazer aqui algumas pontuações dentro do meu tempo. A primeira é dizer o seguinte, quando esse edital, ou o projeto que animou esse edital nasceu, surgiu, em grande medida, de um incômodo, que era o seguinte, a pandemia não é democrática. A pandemia não atinge todos da mesma maneira. A pandemia, na verdade, ela atinge mais gravemente aqueles que estão em condições urbanas, mais complicadas, mais difíceis, a começar por questões básicas, como isolamento, acesso à água para lavar as mãos, e por aí vai. Logo na sequência, toda a crise decorrente do desemprego, da paralisação da economia, boa parte das áreas populares viviam dos serviços e os serviços foram paralisados, e por aí vai. Então, era importante marcar a especificidade da vida das favelas e periferias. Era importante ajudar a dar ressonância ao grito que vinha das favelas e periferias, que naquele momento vivia ainda aturdida no meio da perplexidade, que pegou a todos nós. Na primeira quinzena de março, a gente teve que parar tudo e, dali para frente, ninguém sabia onde aquilo ia parar. Nesse contexto, a gente começa a ter notícias da Itália, todo mundo lembra aqueles caminhões com corpos vindo da Itália. E a gente começa a se dar conta do enorme perigo que metrópoles como a nossa estavam vivendo. Então, era preciso realmente dar esse grito, era preciso trazer esse sentimento de urgência e chamar a atenção para o fato do efeito que a nossa desigualdade profunda traz ou trazia para a nossa capacidade de responder à pandemia. Esse é o primeiro ponto que eu acho que foi importante, porque em torno dessa rede, a gente foi criando um discurso público que não estava pronto, que não estava dado. Segundo ponto, eu tenho um minuto, é dizer o seguinte, nós, de alguma maneira, com esse edital, descobrimos uma outra coisa importante que faz parte da potência do nosso Estado, que é, Gisele, essa capacidade nova de unir favelas e periferias de todo o Estado do Rio de Janeiro. A Renata falava de Angra, Petrópolis, Teresópolis, a região toda da Baixada, a São Gonçalo, quer dizer, articular esses atores que estão na vida popular, o edital não inventou sujeitos, os sujeitos estão lá há muito tempo, construindo ações, isso é que é interessante, esse edital, feito com as limitações de tempo e de recurso, conseguiu fazer, emergir em pouquíssimo tempo, uma série de sujeitos que já estão no dia a dia desses territórios. Será que se a gente conseguir manter essa rede esticada, adensá-la, será que a gente não transforma esse Estado? Essa é uma pergunta, porque a gente percebe uma potência que, de alguma maneira, tem que saber, a gente tem que saber sustentar e ajudar a vivificá-la, a fortalecê-la. Então, o meu terceiro ponto tem a ver com o legado. Eu acho que essa atividade não é a primeira, e espero que não seja a última, em que a gente pode estar se reunindo, universidade, organizações populares e o parlamento, eu acho que é uma atividade importante para algo que não é fácil de ser construído, que é o legado político e simbólico dessa ação. O simbolismo dela tem que ir além do que ela pôde fazer, concretamente, que foi muito. A gente conseguiu articular saúde, saúde alimentar, a questão da insegurança alimentar, saúde mental, as unidades básicas de saúde. O Firmino promoveu um belíssimo evento na Rocinha, comemorando os 40 anos, já vou concluir, os 40 anos da unidade básica de saúde, Albert Seiber, que fala bem dessa história que ganha força nova agora, o próprio SUS e as unidades básicas de saúde. Para além disso, a arte e cultura. Isso é muito interessante, porque isso traz uma força, um espaço para uma voz que, de alguma maneira, muitas vezes, não é articulada a essas agendas que são fundamentais. Então, eu acho que lutar por esse legado, Richard, a gente falava disso já em reuniões que fizemos, é fundamental para que esse edital possa, quem sabe, ser um embrião de uma política pública, de uma política pública que possa realmente fazer valer esses atores, dando a eles força, porque eles têm uma capilaridade, têm uma capacidade de autonomia que o Estado não tem como substituí-los. Então, essas parcerias envolvendo unidades básicas de saúde e organizações populares são um paradigma para a gente perseguir. E Valcler aqui e Richarlis, representando a Fiocruz, conhecem bem isso. Eu acho que a gente tem muito a caminhar a partir desse edital. Agradeço mais uma vez pela atenção. muito obrigada, professor Marcelo Burgos. E gostaria agora de passar à senhora Cláudia Gonçalves, pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ, já agradecendo de antemão a sua presença. Eu que agradeço, deputada. Boa tarde a todos, todas e todos, meus companheiros aqui, o Burgos, a Gisele, e o Charles, meu companheiro Fred, Valcler. A política exige gestos. Estamos num momento em que a política fala muito, mas a política exige gestos reais, concretos. E aqui eu cumprimento a deputada Renata, porque não é fácil pegar uma ideia tão na contramão e vir para dentro do parlamento. Também agradeço ao presidente, deputado André Siciliano, que não está aqui, que nos ouviu. Que nos ouviu. A pandemia, acho que trouxe muitas coisas que a gente ainda não fez a devida decifração dela. Uma, o Burgos já colocou, ela não é isonômica, ela não é democrática, os que mais sofrem, sofrem mais, os que menos têm, menos têm. Eu venho da universidade, que é a universidade mais preta desse país. A gente também teve que criar muitas alternativas de alimentação para os nossos estudantes, de mediação tecnológica, de auxílio para transporte, porque alguns gestores do executivo acharam que, como tinha pandemia, não precisava mais do transporte, da alimentação, como se as pessoas pudessem ficar nas suas casas confortáveis, comprando por algum aplicativo que entrega alimento, o seu alimento pronto. Eu acho que a gente... Foi um esforço muito grande, mas um esforço que tem que se transformar em política pública. A deputada Renata já nos disse que são mais ou menos 3 milhões de pessoas que passam fome no Rio de Janeiro. Não são só os territórios afastados ou os territórios periféricos que estão desprotegidos. O centro do Rio de Janeiro está uma catástrofe. aqui a glória aqui do lado. Se a gente caminhar até a Praça Tiradentes, se a gente caminhar na Presidente Vargas à noite, é um cenário de flagelo de guerra. E a gente... Eu acho que... A gente atendeu com essas 54 ações aproximadamente 100 mil. É muita coisa, é muito importante, mas falta muito. e não dá também para a gente não empenhar um esforço maior de comprometer o executivo do Estado e do município. Eu acho que as universidades têm um papel importante, têm um papel importante da construção dessas redes, da construção, de colocar espaços. Vamos fazer um debate dentro da UERJ, vamos fazer um debate dentro da UFRJ, vamos mostrar um pouco para a academia que existe uma força criativa e construção de alternativa de saberes que está cuidando daqueles que menos têm. Mas isso tem que se transformar em política pública. Eu acho que, além da pandemia ter demonstrado que ela não é isonômica, ela demonstrou que esse Estado tem dinheiro, o Estado brasileiro, a federação, tem muito dinheiro, dinheiro que é negado como política pública, mas que recentemente está sendo usado como outra forma de uso não público. Então, para concluir e não exceder mesmo, eu quero dizer três coisas que eu acredito. Eu acredito que é irreversível essa construção aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que essa potência, universidades, o parlamento e as entidades autônomas, sindicais e populares, isso não volta mais para trás. Mas acho que a gente tem que ir com força para cima do Executivo para comprometer o orçamento público, que é muito grande e que a gente já demonstrou que sabe usar melhor, porque aproximadamente foram usados cinco milhões e nós atendemos cem mil pessoas. Se derem o dinheiro na nossa mão, a gente sabe usar melhor, porque são mulheres, mulheres que têm que salvar a vida de sua família todos os dias com muito pouco que foram administrar as hortas, as quentinhas, as questões sanitárias. Então, somos uma potência, mas não podemos esquecer de chamar a sua responsabilidade os executivos nas três esferas. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. É superimportante esse seu chamado, inclusive, porque o Rio de Janeiro hoje tem cerca de 17 bilhões da venda da CEDAI. E nós agora, dinheiro que o Rio de Janeiro não viu nem na época da Copa e nem da Olimpíada. Então, é muito dinheiro. E a gente vê, nesse momento, exatamente, quando o nosso povo passa fome, quando o nosso povo está numa situação de miserabilidade, nunca vista antes na nossa história, em especial, recentemente, a gente tem ações de pouca transparência dentro de uma fundação CEPERD no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Importante dizer que aqui na Assembleia Legislativa eu faço parte de uma subcomissão que acompanha a execução do orçamentário, digamos assim, do Pacto RJ, que é exatamente os recursos advindos da privatização da SEDAI. E, nesta comissão, a gente sempre teve dificuldade de trazer o governo para dizer de que maneira está sendo executado. Então, a gente consegue observar pelo noticiário das TVs dia a dia da maneira que está sendo executado. Utilizado numa forma de leilão dentro de uma estrutura do Estado para criar 30 mil cargos, cargos sem qualquer transparência. Então, aqui na Assembleia Legislativa nós já fizemos representações ao Ministério Público, inclusive imbuídos de um documento superimportante do Tribunal de Contas do Estado, que já prevê uma série de situações irregulares na execução desse recurso. Então, estamos vigilantes entendendo que o dinheiro nesse momento precisa ser utilizado para matar a fome da nossa população e não no momento pré-eleitoral para fazer com que a CEPERJ, que é um dos órgãos importantes do Rio de Janeiro, vire o lugar para cabo eleitoral e leiloar, na verdade, o governo do Estado nesse momento eleitoral, um momento que não é qualquer um, é um momento que define entre a política da vida e a política de morte. Então, que nós todos estejamos vigilantes nesse processo. Convido agora a fazer uso da fala o senhor Carlos Frederico Leon Rocha, vice-reitor da UFRJ, UFRJ que também tive aí a oportunidade de ser uma das alunas do mestrado e do doutorado da Econ UFRJ, então, me orgulho muito de ter passado por essas universidades aqui presentes na mesa. Muito obrigada, senhor Fred, o senhor tem cinco minutos. Obrigado, deputada. Assim, também nós temos orgulho de ter atido como aluno. Isso, para nós, é muito orgulho. Boa tarde a todos e todas. Eu queria só chamar a atenção para alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o volume de recursos que foi utilizado nesse projeto. Foram cinco milhões de reais. Quando a deputada fala de 17 bilhões de reais que foram da venda da CEDAI, 19 bilhões de reais do orçamento secreto, nós vemos que o volume de recursos utilizados nesse projeto é ínfimo. E o impacto que ele tem, a Cláudia falou de 100 mil pessoas. Então, como é fácil fazer política pública de qualidade desde que você tenha os agentes públicos conectados com as comunidades. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que refletir e pensar. E chamar a atenção para uma segunda coisa, já falando do lado da universidade. é que eu até falei lá no evento, lá na Fiocruz, eu usei uma figura que é o seguinte. Nós fazemos, uma coisa que sempre me espantou foi o milagre da multiplicação dos pães. Porque pão não se multiplica, todo mundo sabe disso. Então, só realmente um milagre para multiplicar pão. Eu sempre fiquei muito, como me falaram que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, eu ficava pensando na transformação daqueles pães ali, era muito difícil para mim. Mas tem uma coisa que se multiplica, o conhecimento. O conhecimento se multiplica e eu acho que isso é que a gente tem que aproveitar e ir seguindo o Marcelo, que nós temos essa capacidade, as universidades têm essa capacidade de criar conhecimento e multiplicar isso, e multiplicar de uma maneira que pode ser utilizada em políticas públicas e ter, e cada vez mais nós estamos empenhados nisso, ter essa interação com as comunidades. Eu acho que essa interação é fundamental. Por quê? Porque não só nós levamos um conhecimento que está acumulado e foi criado na universidade, como nós também aprendemos com essas comunidades coisas que nós não sabemos. É assim, outro dia teve a posse da Faculdade de Arquitetura, eu estava na posse, e eu até falei para o diretor, mas vem cá, o tipo de construção que se faz nas favelas do Rio de Janeiro, isso não traz nenhum aprendizado para vocês? Então, quando eu trago um aluno da favela, eu não estou trazendo algum tipo de aprendizado aqui? Então, essas coisas são muito importantes a gente ter em mente e a gente organizar e a universidade tem essa capacidade de atingir as pessoas. De outro lado, a gente tem que, realmente, uma demanda por políticas públicas num momento de fome profunda da sociedade. Eu vou dar um dado para vocês. Nós retomamos agora as atividades presenciais, retomamos as atividades presenciais em abril. E a primeira coisa que nós tínhamos feito, uma licitação para os restaurantes universitários. A nossa licitação está se esgotando porque o número de refeições demandadas é muito superior ao que se tinha anteriormente. E aqui é o seguinte, os alunos que têm renda per capita familiar abaixo de um salário mínimo e meio e entraram pela lei das cotas, eles têm direito à refeição grátis. Os demais têm direito à refeição a R$ 2,00. Onde nós estamos expandindo absurdamente a demanda por alimentação é justamente nesses R$ 2,00. Ou seja, é na população que, teoricamente, estaria acima dos índices de extrema pobreza. E é onde nós... Ou seja, há um empobrecimento geral e colocando em situação de risco alimentar uma parte substantiva da população. Nós estamos vendo isso. e isso está sendo observado e o que falta de política pública nessa área. Não há nenhuma política pública voltada para isso. Então, nós estamos suprindo uma demanda de política pública no momento em que, entre outras coisas, nos recortam o orçamento. Nós temos hoje 40% do orçamento que nós tínhamos, aliás, um pouquinho menos de 40% do orçamento que nós tínhamos em 2012. nós temos 50% do orçamento de 2016. Isso tudo... E, em cima disso, ainda cortaram neste momento, preservando o orçamento secreto, eles resolveram cortar recursos da educação e da saúde. Então, é importantíssimo a gente pensar sobre isso, ver as escolhas, não só... tem... Eu podia falar mais aqui, mas eu já recebi ali um puxão de orelha, entendeu? Mas, assim, a gente tem que observar as escolhas. A gente está no momento em que a gente vai fazer escolhas. E as escolhas em quem pensa as políticas públicas de acordo com algumas orientações. Quem pensa que política contra a criminalidade ou contra as drogas deve estar no Ministério da Saúde e não no Ministério da Justiça. Que a política para a infância deve estar no Ministério da Educação. São pessoas minimamente entender que o que tem que se fazer é cuidar da vida e não cuidar da morte. É isso aí. Obrigado. Bom, estava aqui combinando com o nosso querido Richard, porque ele vai fazer a prestação de contas propriamente dita, porque foi esse coordenador executivo do plano Fio Cruz de Enfrentamento à Covid-19, um dos coordenadores executivos que eu mais tenho orgulho de poder ter trabalhado junto e ter visto de maneira concreta a sua organização. Vou anunciar aqui a presença da querida vereadora do município de Niterói, Beni Brioli. Muito obrigada pela sua presença. Gostaria agora de convidar o senhor Valcler a fazer... Você prefere? Ah, ele preferiu. Você preferiu. Ele preferiu, então está preferido. Oi. Está bom, querida. muito obrigada pela sua presença. Então, já que houve aqui a tratativa nesse momento, convido o senhor Richardes Martins a fazer a prestação de contas e gostaria que auxiliassem aí, é você, Michelle, que vai auxiliar para a apresentação do Data Show com os dados do projeto. E como eu já tinha dito antes, Richardes, que coordenou de maneira brilhante esse projeto, nos apresenta agora à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro os resultados mais concretos. E acho, Richardes, já fazendo aqui uma observação que não é menor nesse momento, a gente teve a apresentação da própria Fioclus, onde os deputados e as deputadas foram convidados a estar. Aqui também na Assembleia Legislativa, e acho que é de bom tom fazer aqui, também convidamos os deputados e as deputadas no plenário da LERJ presencial para que pudessem estar aqui hoje. Mas hoje, segunda-feira, é sempre um dia, estava comentando aqui com o Moncler, é sempre um dia complicado, porque, como não tem sessão e nesses momentos aí de correria para a escalada eleitoral, de fato, hoje, não temos tantos deputados e deputadas na casa, mas já quero dizer aqui que teve muitos que disseram e parabenizaram a Fiocruz pelo excelente programa. Então, Richardes, por favor. Muito obrigado, deputada Renata Souza. Em seu nome, agradeço aos parlamentares e parlamentares da LERJ por essa parceria junto com a Fiocruz e todos os componentes e todas as componentes da mesa. Espero que todo mundo esteja me escutando bem agora. Especialmente uma saudação para as coordenadoras e coordenadores dos projetos com quem a gente trabalha muito ativamente ao longo desses 13 meses, mais diretamente ao longo desses 13 meses. Antes de apresentar os dados atualizados, vocês serão as primeiras pessoas a terem acesso aos dados atualizados dos projetos que a gente apresentou em 1º de julho. São os dados compilados dos relatórios até aproximadamente 30 de maio. A gente precisou de um tempo para tabular todas as informações. E o que a gente está apresentando aqui são os dados que foram fornecidos pelas coordenações dos projetos até 30 de julho. Então, a gente tem mais dois meses aí. É muito interessante. vocês vão perceber a evolução do que a gente tinha aproximadamente um mês e meio atrás e o que a gente está apresentando nesse momento. Então, eu queria, primeiramente, fazer essa ressalva, essa ressalva é uma ressalva muito importante. E a segunda, dizer da nossa alegria com o convite e juntamente com a Alerj apoiar a realização dessa atividade, primeiramente, por trazer para a casa, para a casa do povo, essa devolutiva dos recursos públicos desempenhados, muito bem executados pelos projetos. E, segundo, também sinalizar da nossa imensa felicidade institucional com essas parcerias. Eu acho que o tom dessa mesa é um tom de muita felicitação, porque a gente consegue perceber de forma muito veemente o que a gente consegue realizar quando a gente une universidade, parlamento, sociedade civil, associações científicas, conselhos profissionais, na execução de uma agenda em favor da vida. Então, acho que esse é um tom importante, o tom da parceria e o tom do trabalho colaborativo. E, por último, dizer que isso que a gente está apresentando aqui é, de fato, um esforço de muitas mãos e que representa de forma muito forte o compromisso com a coisa pública e o compromisso com o direito à vida humana, segura, especialmente das populações que vêm nas favelas fluminenses. Então, sem mais delongas, vamos às apresentações. Aí tem todos as logos. É muito importante sinalizar de onde a gente fala. A gente fala a partir da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a partir da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, a Fiotec, que ajuda todo mundo, todo coordenador de projeto, toda coordenadora de projeto conhece talvez até mais a Fiotec do que qualquer outra instituição, a Fiocruz, a Alerje, o nosso Sistema Único de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, é a partir dessa rede que diretamente a gente atua em parceria na ponta, nas favelas fluminenses. Pode passar, por favor? Essa chamada pública, ela aprovou 104 projetos, no momento nós já convocamos 64 projetos, isso é muito interessante sinalizar, a gente está num processo para convocar 40 projetos que foram aprovados e é uma fala pública, então, a partir das questões associadas à Emenda Constitucional 95, à PEC dos gastos, do teto dos gastos, a gente está esperando liberação orçamentária para convocar 40 projetos, 40 últimos projetos. E, a partir disso, a gente já empenhou mais de 5 milhões e meio diretamente já foram revertidos para as organizações executarem essas ações. Então, isso é muito importante a gente sinalizar. O objeto dessa chamada é diretamente reduzir os efeitos e os impactos da pandemia nos territórios de favela no Rio de Janeiro e a gente pode dizer que a gente tem conseguido executar muito bem essa função a partir diretamente da atuação de cada coordenador e de cada projeto. Pode passar. Aqui o quadro dos municípios do Rio de Janeiro é onde os projetos estão nesse momento. Angra dos Reis, Petrópolis, Duque de Caxias, município do Rio de Janeiro, Queimados, São Gonçalo, Niterói, São João de Miriti. Tem só que acrescentar São João de Miriti aí, temos que atualizar, São João de Miriti que está aqui presente e eu aprendi, inclusive, um dos municípios do Rio de Janeiro e do Brasil com a maior densidade demográfica. Acho que isso é muito importante, Formigueiro das Américas. Aprendi na minha visita de campo ao projeto. Pode passar. Isso é um dado muito significativo. Todo mundo aqui falou 100 mil pessoas já foram diretamente beneficiadas. Esse número, a partir dos relatórios que a gente recebeu nos últimos dois meses, é importante sinalizar por que aumentou tanto. Porque é exatamente os relatórios de alguns projetos que finalizaram e atualizaram os dados. Então, a gente teve, nesse período agora, de julho e agosto, especialmente de junho a julho, muitos projetos que finalizaram. A gente tem agora, a gente já pode afirmar para vocês que os projetos impactaram diretamente, beneficiaram mais de 120 pessoas no estado do Rio de Janeiro. 120 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Outro dado que para a gente também é muito significativo, a gente apontou muito, foram muito veiculados na imprensa, 181 toneladas de alimentos que foram diretamente distribuídos pelos projetos. Atualmente, esse número já chega a 195 toneladas de alimentos distribuídos pelos projetos. Eram 20 mil refeições quando nós apresentamos na Fiocruz em 1º de julho, agora são 25 mil refeições que foram distribuídas pelas cozinhas comunitárias em especial no marco do projeto. Continuamos com 80% dos projetos atuando diretamente na segurança alimentar e nutricional. Isso é um dado também muito significativo para a gente. Pode passar. Aproximadamente 30% dos projetos atuam, e isso também é muito importante, em parcerias agroecológicas, uma perspectiva que vocês trazem para a gente, porque não fomos nós que escrevemos os projetos. A contribuição pautada no desenvolvimento sustentável, numa outra forma de produção e consumo, a partir dos dados que vocês nos fornecem. Muito trabalho com agricultura familiar, com alimentação orgânica, pode passar. Nós apoiamos, nesse momento, sete hortas comunitárias, oito cozinhas comunitárias, eram sete quando nós apresentamos. No sábado, agora, a gente inaugura a cozinha comunitária em São João de Miriti, a primeira cozinha comunitária em São João de Miriti, já qualificando ainda mais a nossa atuação. 40% dos projetos atuam com saúde mental, esse é um dado extremamente inédito, não falo só porque sou psicólogo, mas especialmente considerando um caráter considerado elitista dos processos de psicoterapia, entender que 40% dos nossos projetos têm algum braço que atuam com saúde mental, já dá um tom, inclusive, para pensar os efeitos e os impactos da pandemia sobre a saúde mental das pessoas que vivem em favela. Pode passar também. 75% dos nossos projetos atuaram diretamente com ações de promoção à saúde e prevenção à pandemia, com distribuição de máscara, álcool em gel e elementos que corroboram as medidas sanitárias preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Isso também é possível identificar em todos os relatórios que nós analisamos. O que mais? 45% dos nossos projetos atuam com comunicação em saúde. É óbvio que todos os projetos têm alguma página no Instagram, no Facebook, mas têm algum braço diretamente atuando com ações de comunicação comunitária, comunicação popular, inúmeras lives, inúmeras webséries, eventos de YouTube com informações sobre o histórico de favelas. A gente tem uma gama de materiais, inclusive, que a gente precisa explorar no âmbito da comunicação. Pode passar. 45% dos nossos projetos atuando com comunicação comunitária. Já falei também, produção de podcast, matéria jornalística. Pode passar. E aí, alguns últimos dados também atualizados. A gente apresentou que os projetos atuavam com aproximadamente 550 crianças e adolescentes no âmbito de reforço escolar, ações associadas à evasão escolar. Agora, esse número já aumentou para 750 crianças e adolescentes. Então, a gente pode dizer, todo mundo sabe dos efeitos da pandemia sobre a educação. Qualquer pessoa aqui que tem algum contato com a escola sabe dos impactos no âmbito da evasão escolar e da aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem de crianças. E os projetos apoiados, aproximadamente 750 crianças e adolescentes estão tendo a possibilidade de ter reforço escolar e algum auxílio no âmbito da educação a partir das ações dos projetos. Muito significativas as ações que têm sido implementadas no âmbito da saúde sexual e reprodutiva. A gente tem mais de 10% dos projetos ali, a gente botou 10%, mas o número é muito maior, especialmente considerando os projetos atuais que atuam com ações de violência doméstica, ações associadas a informações roda de gestantes. Um projeto que finalizou agora no último sábado na Rocinha foi muito significativo. Ouvir a roda de conversa de um dos grupos de mulheres em que uma das mulheres falou o seguinte, o meu marido sempre gritou comigo e eu nunca entendi que isso fosse violência. A partir das rodas de conversa do trabalho realizado na Rocinha, eu entendi que violência não era somente o tapa, que eram os gritos que eu levava a vida inteira com o meu marido. Acho que isso é muito simbólico para a gente entender do que a gente está falando. 75% dos nossos projetos têm forte interação com as universidades e institutos de pesquisa. 15% dos nossos projetos atuam com arte e cultura, que é muito significativo pelo pessoal do Museu Bisco do Rosário, um trabalho lindo que foi realizado e que é realizado ainda. As mulheres apresentam quase 100% em alguns projetos como público atendido, mesmo não sendo projetos exclusivamente voltados para as mulheres. Acho que isso é muito significativo dizer. Isso dá conta das experiências que a gente já tem em outros projetos sociais no Brasil inteiro, seja na coordenação ou como público diretamente atendido. E 99% dos nossos projetos apresentam forte, 90% forte interação com equipamentos públicos. Eu acho que isso é importante para as nossas universidades aqui. Os nossos projetos estão mais integrados com os equipamentos públicos do que com as universidades e institutos de pesquisa. Serve para a gente pensar, inclusive, mais ações para ampliar a qualificação, apesar da integração com as universidades ser bem alta, pode melhorar. Acho que finaliza por aqui. Quero muito agradecer e dizer que, para a gente, é muito especial tudo o que está sendo realizado, especialmente por esse processo de monitoramento mais qualificado, que dá conta do quanto com muito pouco a gente consegue obter resultados muito qualificados e, essencialmente, isso só é possível a partir de uma integração muito intensa entre equipamentos públicos, instituições de pesquisa e universidades, parlamento e, acima de tudo, a sociedade civil organizada. Muito obrigado. Nossa, muito, muito importante. Foi ótimo, porque ver 40% dos projetos também implicados diretamente com saúde mental não é qualquer coisa. A gente aprovou um projeto de lei recentemente aqui na casa, inclusive feito em parceria com o Unicef e também com ações dentro de favelas sobre saúde mental para a juventude negra dentro de favelas, porque esse abismo educacional que você colocou tem afetado muito a juventude, porque a gente chama a juventude de nem-nem, nem trabalha e nem estuda, como se a culpa fosse da própria juventude e não de políticas públicas que não atendem essa juventude. Então nós conseguimos aprovar esse projeto aqui, agora a gente está lutando para que vire de fato uma política pública, mas também é importante dizer que no primeiro momento quando a gente tentou passar esse projeto ele foi vetado integralmente pelo governo do Estado. E a gente queria entender por que tinha sido vetado. E eles não davam nenhuma justificativa real pelo veto. Então o mesmo governo, e aí é preciso dizer para vocês, porque a gente tem uma maioria de favela e periferia aqui, o mesmo governo que integra, entrega bala de fuzil todos os dias dentro da favela e periferia na nossa juventude preta é o governo que tentou negar saúde mental para a nossa juventude preta. Eu acho que isso não é um detalhe, não é um detalhe. Por isso que é tão importante encher essa casa de povo e vocês aqui são fundamentais para pressionar a Assembleia Legislativa fazer o papel dela. Então, muito obrigada, excelente a todas as explanações que você trouxe aqui. Fiquei muito feliz com a possibilidade de ver que a tabulação dos projetos ainda demonstra não só 100 mil pessoas atendidas, impactadas diretamente, mas 120 mil pessoas impactadas. Isso é incrível. bom, vou entregar aqui a fala ao senhor Valcler Rangel, representando também a Fiocruz. Você tem cinco minutos, Valcler. Obrigado, obrigada, Renata. Bom, boa tarde já, não, ainda boa tarde. Ainda boa tarde. Boa tarde. Para todas, todos, todos aqui, Gisele, Richal, Renata, Fred, Cláudia, não pôde ficar até o final aqui, demais presentes. Primeiro, eu queria ainda dar parabéns para os pais, foi o dia dos pais ontem, então, dar parabéns para os pais. Pais, mães que são pais, avós, avôs que são pais, todo mundo que é pai e que, no final das contas, pôde, de algum modo, comemorar com seu filho. Eu, pelo menos, também tive com meus filhos ontem, filhas, na verdade, meu filho não pôde estar junto, estava em uma outra missão, mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que um monte de pai também não pôde comemorar. Então, a gente tem que ficar muito alegre e, ao mesmo tempo, a gente vive num sentimento contraditório o tempo inteiro. A gente fica superfeliz, às vezes, individualmente e coletivamente, tem uma imagem, às vezes, que não é tão boa. É um pouco desse projeto que a Gisele estava falando, que é muito pouco. Aliás, a Gisele também, posso dar parabéns, que é, sei lá, pai e mãe de várias crianças lá também, nadando lá na piscina dos golfinhos. Então, é maravilhoso ver essa coisa. Mas a Gisele falando, é pouco, porque a gente vê, eu sempre falo isso, quando o pessoal soltou o dado, eu falei, gente, são 100 mil pessoas, diretamente, vamos falar isso, porque é muito mais gente, porque você está beneficiando família, você está indo, cada alimento daquele, distribuído ali, que está no filminho, que está lá, a distribuição dos alimentos prontos ali na Lapa, a gente foi lá para a fila, são trabalhadores, trabalhadores informais, camelôs, gente que está ali na rua, fazendo alguma coisa, que de algum modo está beneficiando as famílias que estão por trás ali, não da melhor forma possível, mas eu acho que isso é importante. porque eu não preparei muito uma fala aqui, mas eu estava falando com a Renata sobre, aqui rapidamente, quando ela anunciou a finalização do relatório da comissão, eu até lembrei que eu participei da primeira reunião da comissão que abriu os trabalhos, eu fui apresentar lá um pouco do que a Feu Cruz pensava sobre isso, e acho que é uma coisa que realmente a gente tem que juntar, e eu acho que nós temos uma, tem que celebrar, não tem dúvida sobre isso, acho que a Gisele também falou sobre isso, aqui, porque esse momento de celebração e reflexão o tempo inteiro de uma potência absurda que a gente vê nessas encontros que aconteceram, alguns encontros que aconteceram, inclusive, no meio desses eventos, lá em Rio das Pedras a gente estava vendo, de repente, duas pessoas de uma distância de quantos, de um quilômetro, sei lá, por aí, que nunca tinham se encontrado, se encontraram no meio desse processo e se juntaram para fazer, dar uma outra potência, Liana, e a potência matemática mesmo, a quinta potência, às vezes, se juntando grupos e pessoas que já trabalhavam em um determinado território, em um território negligenciado, hoje eu acordei cedo para conversar sobre um projeto com o pessoal, eu trabalho muito lá com o pessoal da Maré e tal, estava conversando com o pessoal da Maré sobre um projeto, a gente falando isso, discutindo muito, é vulnerabilizado, é vulnerável, é o que, com certeza, negligenciado pelo Estado. Obrigado. E aí é que eu queria pegar nesse meu minuto final aqui e colocar essa questão. Eu acho que a gente tem uma obrigação agora, Renata, e nós, Fred, Marcelo, Richaus e Cláudia também, chamar o pessoal da Brasco, da gente conseguir organizar um mecanismo mais presente e mais forte de escuta. Eu acho que a gente precisa fazer isso, no sentido de pegar esse conhecimento que está sendo produzido, por trás desses dados, tem muito conhecimento, muita inteligência colocada, e a gente precisa pegar isso e se transformar... A gente tem falado muito em transladar, essa palavra aí, tem falado muito em transladar, é uma coisa que a gente está, inclusive, também discutindo muito na Fiocruz com o pessoal da Vice-Presidência de Inovação e Produção e Saúde. A gente deve lançar um outro edital, que, na verdade, é um edital não para esse tipo de ação, mas um edital voltado para a translação das experiências como política pública. não só dessas aqui, mas de várias experiências que a gente tem sentido. Eu estava em uma oficina de trabalho quinta-feira passada, por exemplo, com o Conselho Nacional de Saúde, numa cooperação que a gente tem com o Conselho Nacional de Saúde. Eu participei de um outro projeto que eu já entreguei livro para todo mundo aqui, que é o Ideasus, que também tenta olhar para experiências, práticas, o que tem de conhecimento nessas práticas, como é que a gente pode capturar questões dessas práticas, dessas experiências e transformá-las em política pública. Isso também é um esforço, e por isso que eu falo do esforço conjunto de escuta, mas uma escuta que faça essa translação. Eu acho, Marcelo, que a gente precisa fazer isso urgentemente. Chamar a Academia de Ciências, outro dia estava lá o Luiz Davidovich, ex-presidente da Academia de Ciências, falando um pouco sobre essas questões lá na Fiocruz, juntar esse povo todo para a gente literalmente trabalhar essa retirada de assimetria de que tem um conhecimento que tem mais valor do que o outro. Então, acho que essa é a nossa tarefa agora. Obrigado, desculpe por ter ultrapassado o tempo, mas eu queria deixar essa mensagem aqui, que eu acho que é uma mensagem de um esforço segundo ou terceiro esforço que a gente tem que fazer, que é olhar para essas questões, além de terminar, de concluir a execução do recurso. Com toda sinceridade, eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso no próximo ano. Com toda sinceridade, tenho que falar isso muito abertamente para vocês. O teto de gasto é uma medida neoliberal, de caráter da necropolítica, está no campo da necropolítica, e a gente está lutando contra ele. E eu acho que a gente espera que no próximo ano a gente possa vencer isso e botar para dentro esses recursos que estão faltando e talvez botar até mais para poder continuar nesse processo de movimentação. Obrigado, Renata, obrigado a todos que estão aqui, obrigado a vocês todos que estão proporcionando para a gente uma grande possibilidade de pensar um mundo melhor, pensar coisas melhores para o futuro. É isso. Obrigado. Muito obrigada, senhor Valcler. É superimportante isso que você trouxe com relação ao teto de gastos, porque, quando a gente vai falar com os nossos dentro da favela e da periferia, o debate sobre o teto de gastos fica muito no campo das ideias. Ah, um negócio que apresentou no jornal. Ah, esse negócio de teto de gastos. E aí, os jornalistas falam nossa, pode furar o teto de gastos como se fosse uma catástrofe. Parece que é responsabilidade fiscal. É responsabilidade fiscal que vamos segurar a economia. Gente, teto de gastos retira investimentos em saúde, em educação, em assistência social. É isso que representa o teto de gastos. Então, por exemplo, a Fiocruz, quando recebe 20 milhões em doação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela não pode empenhar os 20 milhões diretamente. Por quê? Porque tem um teto de gastos e, se é feito isso, fura o teto de gastos. E, por exemplo, a Nisa Trindade, que é uma parceira de primeira hora, todo mundo da Fiocruz, parceiros, de primeira hora, podem ser acusados de improbidade administrativa. Entende como o teto de gastos precisa ser revogado imediatamente quando o próximo governo chegar? Então, eu acho que nós todos temos a obrigação de pedir para a revogação do teto de gastos imediatamente, porque não é teto de gastos, é investimento em áreas fundamentais para a nossa população. Então, fica aqui também o recado do nosso querido Valclé e dizendo que a continuidade, Valclé, em especial aqui na Assembleia Legislativa, a gente vai poder fazer a partir da Frente Parlamentar de Combate à Fome. Essa Frente Parlamentar nós instituímos aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou presidir essa Frente Parlamentar e a gente já convida vocês de antemão, obrigada, Rani, a estarem aí complementando também o trabalho, vejo aqui todo o trabalho das hortas comunitárias, todo o trabalho das cozinhas comunitárias e solidárias, enfim, todos aqueles e aquelas que estão comprometidos nesse processo a também a contribuírem na Frente Parlamentar de Combate à Fome que vamos ingressar nesse segundo momento aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu convido agora para fazer uso da fala a senhora Daniela Araújo, Bem TV, Educação e Comunicação. Daniela, você pode usar aquele microfone ali, por favor, e a senhora tem cinco minutos. Esses são alguns dos projetos beneficiados, aprendizados e perspectivas para o enfrentamento da pandemia nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Daniela, pela presença. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho dos nossos resultados. Alguém me avisa do tempo? Ela avisa. Está bom. Ela não precisa perguntar. Não precisa perguntar, não. Eu pedi para passar a apresentação do projeto. Ela não está atrelada necessariamente à minha fala, mas ela vai trazendo informações. Então, sei lá, você pode ir calculando a queda 30 segundos e passando, não tem problema. Bom, primeiro, é importantíssimo dizer que a gente que está do outro lado da Bahia fica muito orgulhoso de estar aqui, de estar participando das ações coletivas, porque Niterói, São Gonçalo e, às vezes, Itaboraí e Maricá, que são municípios que interagem bastante com a gente, se sentem. um pouco fora desse circuito de acesso à informação, ao conteúdo e até mesmo a apoio e participação. Então, esse é um momento muito importante para a gente. Eu fui aluna da Bem TV em 1999 e hoje estou na coordenação, então, eu trago comigo, no meu relato e na minha prestação de conta, a importância de a gente apostar na criação de redes, redes de parceiros, redes de organizações, redes de pessoas que fortaleçam e protejam a juventude negra e periférica, porque eu vivi essa experiência e sei que isso faz muita diferença. A diferença entre um jovem negro sem acesso e um jovem não negro ou com acesso é simplesmente as oportunidades que ele pode acessar, pode experimentar e o grau de importância que ele consegue se auto-referenciar, se valorizar. Então, é muito importante estar aqui falando dessa perspectiva. A Bem TV é uma organização que trabalha com educação e comunicação em Niterói, vai fazer 30 anos esse ano, então, a gente está bastante tempo nessa articulação com a cidade. E a gente tem um projeto, o projeto de jovens comunicadores, que não está só em São Gonçalo. A gente começou em 2020 com o apoio único e exclusivamente da Fiocruz, quando ninguém falava de nada, um mês de pandemia a gente falou a gente quer tratar esse tema e quer trabalhar a informação nas comunidades. Vocês apoiam? Inicialmente com pessoal, palestra, mandando conteúdo, ajudando a gente a checar as informações e esse projeto de jovens comunicadores vem se ampliando com outros parceiros. Ele está agora em Niterói, São Gonçalo, na Pavuna e na Maré também, fazendo um trabalho com outros parceiros. Ele tem três eixos, que eu vou falar rapidamente aqui para ajudar a entender os nossos resultados. Ele trabalha com formação, porque quando começou a pandemia, os jovens que a gente atendia não iam ter mais lanche, não iam ter mais formação, não iam ter mais nenhum tipo de suporte. Isso desesperou toda a equipe, falou, não, a gente tem que continuar a formação, vamos dar um jeito. Ele trabalha com combate à desinformação e não só a desinformação das dúvidas sobre a Covid no início, não, porque isso no início foi muito importante, mas ainda hoje a gente tem uma luta constante contra a desinformação com relação à importância da vacina, com relação à importância de se manter estratégias de cuidado coletivo e com relação a outros direitos, por exemplo, auxílio emergencial, a gente entende que a comunicação é um direito que garante outros direitos, porque se você não tiver acesso à internet, se você não tiver acesso a meios de se comunicar, você fica isolado, com problemas isolados. E por incrível que pareça, as pessoas às vezes ficam meio desconfiadas, a gente trabalha com o combate à fome a partir da Bolsa Auxílio. A Bolsa Auxílio é uma bolsa de 250 reais que todos os jovens recebem para botar uma carga no celular, para pegar um ônibus, para complementar a renda. E essa estratégia, que também foi uma estratégia de pandemia, não era o atendimento usual, tem se mostrado fundamental, não só para a gente combater todo esse processo de miserabilização das periferias, mais porque a gente precisa dividir renda no momento de crise, como a deputada muito bem falou, a Renata falou, a gente sabe que não precisa ser especialista em economia para saber que tem que dividir renda. Então, a gente tem trabalhado com esses jovens nessa perspectiva, eu tenho um minutinho ainda, eles têm feito, a partir dessa formação, uma série de campanhas sobre violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio, racismo, educação e saúde mental, muito saúde mental, porque os jovens têm sofrido muito, não só com a reclusão que foi naquele início, mas com os resultados dessa crise econômica, educacional, com a falta de perspectiva de vida, com a falta de uma segurança de que isso vai passar, de que a gente vai sobreviver, que é uma coisa ainda por gente. A gente tem trabalhado na perspectiva de encaminhamento, fazendo redes, a própria Fiocruz já recebeu jovem para estagiar, outros veículos de comunicação, então a gente está tentando apontar positivamente para essa possibilidade. E o que eu acho que é um resultado mais importante e não importante por ser feliz, muito triste, é que a gente, nesse processo, a gente tem escutado muitos jovens aplicando escutas e a gente passou algumas ferramentas de escuta entre os jovens, hoje a gente tem 140 jovens comunicadores, um pouquinho mais, na verdade, a gente teve 140 respostas, e a renda familiar dessas famílias vai de zero a 1.212 reais, das famílias que a gente atende, que a gente conhece, cada um, 20% desses adolescentes e jovens não chegam, a renda familiar não chega a meio salário mínimo. Então, gente, a importância de a gente defender essa articulação em rede e defender a continuidade das ações e defender que, sim, a gente faz muito com pouco, mas a gente precisa ter o comprometimento de toda a sociedade, principalmente do poder público, para a garantia das ações é que 250 reais significa 70% da renda dessas famílias. 250 reais significa 70% da renda dessas famílias. Eu fico muito triste de falar isso, conheço grande parte desses jovens e fico mais triste ainda, o Valcler falou da contradição aqui no início, quando eu vou no mercado, quando eu como uma coisa gostosa, eu penso 250 reais é 70% da renda dessas famílias. Então, o que a gente está fazendo aqui é resistir, o que a gente está fazendo aqui é nos reinventar. A gente agradece muitíssimo essa parceria e espero que possamos estar lado a lado na defesa dela, para que a gente fure todas as barreiras que as limitam. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. Eu que venho também na comunicação popular, na comunicação de favela, acredito que a informação ela liberta. Sem dúvida nenhuma, a defesa de uma renda básica é central hoje para a gente superar essa lógica de tanta violência. Então, falando aí de cozinhas comunitárias e solidárias, convidar o senhor Vinícius Martins do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Rio de Janeiro, MTST. Obrigada pela sua presença. Obrigado, deputada. Obrigado. Quero saudar toda a mesa, a Richard, que está aí no dia a dia com a gente, a Valcler também, que eu tive o prazer de conhecer, e a todo mundo que está compondo, especialmente nossos parceiros aqui de projetos, os demais coordenadores. Eu me chamo Vinícius, eu faço parte da coordenação estadual do MTST, e responsável também pela operação do projeto das Cozinhas Solidárias aqui no Rio. Queria falar primeiro quando a gente fala de combate à fome e o cenário de fome e segurança alimentar no Brasil. A gente tem de falar de pandemia, sim, e Covid-19, é claro, mas a gente tem de falar também de um ponto que o Valcler trouxe ali na fala dele, que é o desmonte sistemático das políticas públicas de combate à fome e promoção da segurança alimentar no Brasil nos últimos anos. O que a gente vive no Brasil é uma tragédia, e é uma tragédia anunciada. Então, a gente... A construção de uma rede sócio-assistencial no Brasil foi completamente desmontada pelo último governo. Então, a gente tinha o programa de aquisição de alimentos foi completamente desmontado. A gente tinha a Conab, que também foi revogada do seu papel. A gente tem o PNAE, que, dentre esses, é um programa que resiste bravamente, talvez aí tenha uma chave para a gente pensar também do ponto de vista territorial, que o território do PNAE são as escolas envolvendo esses atores. E, a partir desse cenário, os números dizem tudo. Hoje, a gente tem 33 milhões, e, se a gente olhar para a evolução das pessoas em situação de fome, em 2018, segundo o Conceia, eram 10 milhões. O Conceia que foi extinto em 2019, diga-se de passagem. Eram 10 milhões em 2018 para evoluir para 19 milhões em 2020 e, incríveis, 33 milhões em 2021. Então, no intervalo de um ano de pandemia e de desmontes de políticas públicas, a gente tem uma evolução de quase o dobro das pessoas em situação de fome. E, nesse processo, a gente, nós, do MTST, a gente organiza nacionalmente a campanha das Cozinhas Solidárias. Hoje, nós somos 31 cozinhas solidárias em três estados diferentes do Brasil. aqui no Rio de Janeiro, nós temos três cozinhas que são atendidas pelo projeto da Feucruz, são contempladas pelo projeto. Então, a gente empenha essa verba para distribuir refeições, mas mais do que distribuir refeições. A gente apresenta, acreditamos, uma contribuição ao debate das políticas públicas de combate à fome, que é essa atuação territorial, essa atuação envolvendo as comunidades, envolvendo a periferia, e que tem uma força política e socioeconômica dentro disso, de originalidade para a gente pensar num futuro muito grande. Então, aqui no Rio, a gente tem a Cozinha Solidária da Lapa, inaugurada no final do ano passado, em novembro. A gente tem a Cozinha Solidária de Niterói, do bairro do Sapê, que começou, remonta lá em 2017, depois de a gente levantar uma ocupação. A gente permanece no território com a cozinha. E a gente tem também recém-inaugurada a Cozinha Solidária de Petrópolis, que também foi, durante o contexto das chuvas e das tragédias de Petrópolis, a gente pôde levar uma cozinha de campanha para lá e agora está se fixando também no território. Então, a gente distribui hoje aproximadamente 500 refeições por semana, 2 mil refeições por mês. É pouco, é muito pouco, mas faz a diferença naquele contexto, é um trabalho muito gratificante. Eu queria destacar, para terminar, nem prestei atenção aqui na subida das placas, obrigado. Mas eu já sei que o tempo é pouco, então já vou concluindo. Eu queria destacar esses dois eixos, a partir da nossa experiência das cozinhas solidárias e comunitárias, que, destaque-se, não são uma iniciativa nova, o debate das cozinhas das cozinhas solidárias está nos anos 80, está nos anos 90, no surgimento do Conceia, está nos anos 2000 na elaboração do programa Fome Zero, por mais que não tenha sido elaborada uma política federalizada, uma política pública federal de incentivo às cozinhas, é um debate muito antigo que vem de longe e a gente retoma. Então, vou destacar dois eixos que isso apresenta para a gente. Primeiro, do ponto de vista socioeconômico, que a gente acessa o alimento de qualidade do pequeno produtor agroecológico através de uma parceria com o movimento dos pequenos agricultores, então a gente gera renda e combate a fome dos dois lados. A gente combate a fome do lado rural, que possibilita o pequeno produtor planejar a sua produção e prever aportes, gerando renda e promovendo a segurança alimentar, e também na entrega das marmitas para as pessoas que estão sendo diretamente atendidas. Mas isso não é necessariamente uma iniciativa nova. O programa de aquisição de alimentos traz isso, o PNAE traz isso, em alguma medida. Enfim, eu acho que o que tem de novo na iniciativa das cozinhas solidárias e comunitárias como contribuição no debate das políticas públicas de combate à fome é justamente essa concomitante territorial, que envolve a comunidade e a cozinha é mais do que um espaço de distribuição de alimentos no território, é também um lugar do que a gente chama de comunalidade, tem uma qualidade do alimento e da cozinha que é envolver a comunidade naquele processo. Então, a gente hoje tem na cozinha de Niterói, por exemplo, acabou se desenvolvendo junto da comunidade, no Morro do Rato Molhado, no Sapê, roda de gestantes, uma roda de gestantes que é feita uma vez por mês. A gente também tem a Escolinha Formigueiro, hoje, para atender as crianças da pandemia, durante a pandemia que não estavam indo à escola. A gente tem na Lapa parceria com a FRJ, com o Serviço Social da Unirio também, no atendimento da população em situação de rua e promoção de direitos básicos. Então, esse fator comum que as cozinhas trazem, eu acho que é muito importante para a gente poder pensar o horizonte de futuro, olhando para o passado e afirmando a nossa parceria no presente, que a gente tem um desafio muito grande a enfrentar nos próximos anos. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Convido agora a Raquel Fernandes, do Museu Bispo do Rosário. Nós estivemos lá e foi muito impactante, não é, Raquel? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente. Eu queria agradecer, deputada, todos aqui presentes. Enfim, também, a minha apresentação, você vai botando assim, no looping, não é? Porque a gente não tinha muita ideia do quanto a gente ia ter de tempo. Enfim, o que eu queria colocar, basicamente, eu acho que foi uma grande oportunidade para o museu poder se candidatar a esse projeto do combate à fome, o combate ao Covid, enfim, das estratégias. Porque, para a gente, só para nos dizer assim, nós somos um museu que é um museu da saúde. Então, é um museu da saúde que faz uma articulação através da arte para poder pensar a questão da saúde mental, da questão do estigma. Então, a gente tem muito focado no território. A gente vai ter os eixos de atuação, que é com ligação entre educação, saúde e cultura. Então, a gente está dentro desse tripé de ação. e isso foi uma oportunidade para a gente, porque a gente se entende como um território, um território vulnerável, que a gente está aqui em Jacarepaguá, na antiga colônia Juliano Moreira, que era um antigo hospício, lugar de segregação e docilização de corpos de uma população eminentemente preta, pobre e vulnerável em função de acometimentos de sofrimentos psíquicos, em função da condição que foi colocada. E a gente, então, tem todo esse trabalho de ressignificar esse território. Então, hoje, a gente, o museu, que tem como seu artista principal um artista negro, hoje um dos maiores artistas considerados no Brasil, e a gente, a partir dele, como esse farol, a gente entendeu como oportunidade, então, de poder fazer essa ação no território, porque a gente entende que não é possível saúde mental se a gente não tem uma questão de empoderamento, de poder ter trabalho, renda, não existe saúde mental com barriga vazia. Então, o projeto fez uma ação de distribuição de cestas básicas, a gente fez também, junto com o CRAS, uma parceria para a gente fazer um levantamento de qual era a população mais vulnerável, e a gente fez uma opção de, em vez de fazer uma única vez essa distribuição de renda para uma distribuição de cesta para mais pessoas, a gente fez um, pegamos essas pessoas mais vulneráveis e fizemos um trabalho contínuo por quatro meses, e, a partir daí, começamos também a pensar como é que essa população que estava ali podia tomar conhecimento das ações do museu para além também do projeto. E é um pouco isso que eu convoco vocês também, conhecerem um pouco o museu, porque o museu quer estar disponível também para ser um espaço de poder apresentar as ações que vocês também desenvolvem. Por isso que nós somos esse museu. É um museu que se entende como um museu diferente. A gente não quer ser um museu com a representação de uma elite. A gente é um museu que quer falar a linguagem do povo. Então, um pouco esse que é o nosso desafio enquanto ação. Então, a gente fez esse trabalho tanto na distribuição de renda ou no mapeamento. A gente fez a horta comunitária, a gente fez com isso um processo de formação para ensinar, plantar, toda essa coisa. A gente faz isso junto com a escola do lado. Então, a gente faz toda uma ativação desse território. Acho que isso que, para a gente, foi ouvindo todos falar aqui, a gente fica vendo o quanto que isso é tão muito presente do nosso projeto. A gente entende, a gente quer ser esse museu que tem essa ação no território. Então, a gente tem ações de geração de renda, a gente tem ações ligadas com as escolas. Então, tudo isso faz parte dessa ação do museu. E a gente entende que pensar em saúde mental é também trabalhar essa positividade. Então, como é que a gente pode fazer isso entendendo que o conceito de saúde não pode ser só nesse binômio saúde-doença, mas é poder pensar a questão da saúde de uma forma mais ampliada, quando eu trago as positividades, o que as pessoas têm do seu melhor. Então, eu acho que foi isso que o projeto pôde ter essa oportunidade para a gente, da gente poder potencializar aquilo que a gente já é na nossa vocação e poder estar estendido, estender para vocês também. usem o museu como farol dos seus projetos para apresentar os trabalhos, coisas que a gente possa estar pensando junto. Pensamos no seminário que a gente fez lá na Providência, pensamos atuações em relação à saúde mental. Então, o museu está de portas abertas para estar junto com vocês e muito agradecer ao Feocruz nessa parceria, à Lerge também, para que a gente possa ampliar e fazer mais ações para isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Raquel. Convido agora o Denis Neves do Tamo Junto Rocinha. Gente, o que vai acontecer? O Denis vai passar um vídeo, não é isso? A gente tem uma dificuldade de horário e vai ter a tribuna aberta, não é? E já estamos com três inscritos para a tribuna aberta. Então, a gente vai colocar três minutos para cada. Tudo bem? Pode ser assim? Obrigada. Denis, por favor. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. No e-mail estava dez minutos para todo mundo, mas eu entendo que a gente está corrido, a gente concatenou ali um pouco de todo o nosso projeto junto com a Feocruz. A gente age em três frentes, na verdade. A gente age na promoção da saúde, principalmente vacinação infantil, que foi uma das nossas pernas. A segunda parte foi na educação. A gente desenvolveu junto com as escolas locais, as escolas públicas, municipais, um almanac que está sendo distribuído nesse momento. E a terceira coisa é a distribuição de cestas básicas. E, na verdade, essas cestas básicas são compradas na própria Rocinha. A gente fomenta o mercado local com tudo isso. então, Michele, pode começar o vídeo. É que está passando, mas está sem som. É, eu acho que está baixo, o som está baixo. Desigualdade. É um grupo que conseguiu ficar em casa com seu Wi-Fi, se capacitando, e agora que começa a voltar um pouco ao normal, ela está preparada para as novas... Então, as crianças aprenderam matemática, aprenderam português utilizando a linguagem do funk, utilizando a linguagem do grafite, utilizando os poemas locais, utilizando a história e a identidade local da própria Rocinha. Então, esse tipo de ensino e aprendizado foi muito importante. E a gente conseguiu criar um produto, que é o nosso almanac, que vai ajudar muito as crianças a resgatarem todo esse processo de aprendizado que foi perdido. Outro fato a se observar e registrar foi a troca na construção desse conteúdo. Uma troca que se deu através da parceria de professores da universidade, alunos da universidade, com moradores e lideranças da Rocinha. Uma troca totalmente horizontal, onde todos puderam contribuir com os seus conteúdos. Além da construção do almanac, outro projeto importante ao longo desse período foi o Tamo Junto para Aprender, que é a oferta de apoio escolar às crianças da faixa do Ensino Fundamental 1, que está sendo ofertada lá no nosso espaço, auxiliando essas crianças a melhorarem seu desempenho na escola. E na nossa nova sede, que a gente tem lá no Valão, estamos inaugurando a nossa sala de leitura, que tem o nome de uma grande lutadora pela educação da Rocinha. A professora Elisa, conhecida como Tia Elisa, foi uma pessoa importantíssima pela educação da Rocinha. e reconhecer esse espaço com o nome dela e a gente valorizar a educação para os nossos moradores. Lá as crianças terão acesso a diferentes títulos e obras literárias, onde poderão ler no espaço e também levar para casa esses conteúdos e compartilhar com as suas famílias. Eu sou Ilana Guilande, designer, pesquisadora, fundadora e coordenadora do Bom Jogos da Gambiarra e coordenadora de design do Tamo Juntos Rocinha. O meu trabalho, ao longo do processo de elaboração do conteúdo do Amanac, foi voltado para pesquisa e curadoria de personalidades, crias da Rocinha e manifestações culturais que fazem parte do cotidiano mesmo da favela. E a minha participação teve como foco principalmente essa coisa da linguagem mesmo, de trazer a linguagem de cria da favela para facilitar o aprendizado desses conteúdos escolares, das disciplinas escolares. E essa ideia de trazer nos textos, gírias e um registro bem oral tem muito a ver com trazer a identidade sonora por meio do texto, a identidade sonora da Rocinha por meio do texto. Então, essa educação a partir de referências locais, pessoas da Rocinha, pessoas que as crianças estão ali vendo no dia a dia delas, ela tem como intuito fazer com que as crianças se reconheçam, se identifiquem, se sintam representadas. A gente teve uma ideia de fazer um passeio turístico pela Rocinha, alguns pontos, pontos bem de destaque ali dentro da Rocinha e escolhemos duas figuras, dois personagens para conduzirem esse passeio, dois personagens que não estão mais aqui no nosso plano, que é a dona Elísia e o Amiduim que conduzem essa trajetória durante todo o Almanac. E o Almanac é repleto de atividades, tem jogos, tem curiosidades, tem caça-palavra, enfim, sempre com esse entorno, com esse contexto da comunidade da Rocinha. Então, isso é que é muito interessante porque a criança, ao mesmo tempo que ela está fazendo os exercícios, ela se identifica ali com os exercícios e com as coisas que estão acontecendo. Além de participar do Almanac, a gente está fazendo uma oficina de bonecos dentro da comunidade da Rocinha. É um trabalho que eu já faço há alguns anos, da transformação do lixo, dos resíduos sólidos em objetos educativos, em bonecos, especificamente aqui bonecos. Então, a gente está fazendo essa oficina lá, que eu realmente estou muito encantado. Primeiro, com a disposição e com o entusiasmo das crianças que estão fazendo. Elas estão realmente muito envolvidas, muito afim de ver o bonequinho construído e elas vão perceber nessa mágica de você transformar alguma coisa que você jogaria fora, jogaria no lixo, você vai transformar aquilo num objeto educativo, num boneco. Nós fomos convidados a participar e não só a contribuir com a doação de livros, mas também a ajudá-los a organizar um espaço de leitura que vai ser inaugurado na Rocinha para atendimento às crianças da comunidade. Para nós é uma grande alegria poder fazer isso porque a gente entende que, primeiro que o nosso trabalho não é simplesmente doar livros. Nós temos a disponibilidade de acervo, um acervo que é composto a partir dos livros que a gente recebe para o selo de literatura infantil e juvenil que a gente premia todo ano, mas a gente quer não só fazer a doação, mas acompanhar o trabalho desses projetos que recebem nossos livros. E a gente vê o trabalho do Tamo Juntos como um trabalho realmente transformador naquela comunidade. A minha parte. Então, no Instagram do Tamo Juntos, vocês conseguem ver esse vídeo completo? Na verdade, a gente concatenou em dez minutos, porque eu pensei que seriam dez minutos de fala, mas são somente cinco. Então, queria agradecer a todo mundo aqui, agradecer a Fiocruz, agradecer a Lerge, porque com pouco a gente faz muito. Vocês, durante a pandemia, ajudaram as comunidades a construírem portas e quando não tinha porta era ponte, quando não tinha ponte era janela, quando não tinha janela vocês jogaram corda para subir o muro e assim a gente segue seguindo. Obrigado e estamos juntos. Valeu, Denis. depois disponibiliza o vídeo para geral assistir. Obrigada mesmo. Bom, aqui nas falas vamos de Anísio, Barbosa da frente, Maré contra o Covid. Borba, botaram Barbosa aqui. Anísio, três minutinhos, por favor. Obrigado, gente. Primeiro, obrigado à mesa. e acho que uma boa tarde também a todos presentes. Eu sou Anísio, sou morador da Maré, mas trabalho em queimados e eu conheço também a realidade que a Gisele falou, inclusive, distribuir também cestas em queimados para você ver como esse mundo é pequeno e eu conheci um pouco do golfinho também. Inclusive, até deixamos, depois vamos falar essa história das cestas lá no golfinho. É muita história. primeiro que a gente iniciou a frente de mobilização da Maré em 2020, por conta da pandemia. 18 de março a gente se reuniu aos cinco, seis comunicadores comunitários, achando que iria falar só de comunicação e combate às fake news e à pandemia, mas a realidade se mostrou muito diferente e a gente via isso dentro da favela da Maré. Viveu isso, tanto que a gente começou também a distribuir cestas básicas e acalhou de ter, enfim, mais de oito mil famílias cadastradas e conseguir atender mais ou menos quatro mil em 2020. Muito por conta também das parcerias que a gente teve ao longo de 2020 com diversas instituições e pessoas que doaram muito. A gente tem muito a agradecer por isso. E também a Fiocruz, que foi o primeiro edital que a gente concorreu e escrevemos e conseguimos ele todo ser revertido para comprar de cestas básicas. Foi o que sustentou a favela e fora as outras doações. E em 2021 teve a queda e aí calhou de a gente fazer de novo o edital, ganhou e a gente construiu uma cozinha solidária no qual hoje a gente estava passando por um problema que é a falta de alimentos, de doações. E a gente, nesse sábado, paramos para uma reunião de equipe para organizar a casa, enfim, e fazer uma nova campanha que a gente precisa. E dói muito porque as famílias já se acostumaram a ter todo sábado o alimento e a gente teve que falar que não, que hoje a gente estava se reunindo para poder exatamente fazer, elaborar essa nova campanha. tudo isso também para dizer que quem combateu a fome nas favelas foi a própria juventude que botou ali o seu braço. Por todas as dificuldades, porque eu estava ali vendo todo aquele cenário em torno de quase 100 voluntários em 2020 e a gente e a gente viu todos os perrengues também, porque a frente também serviu como escape, fugir também da casa, a galera que se viu presa e era um escape também. E passamos também por esses momentos de dificuldades psíquicas, psicológicas e fizemos parceria com o ERD para poder a nossa juventude não adoecer mais do que já estava. é isso, não falei tudo o que eu queria, é muito pouco tempo, quero só deixar registrado, dá aquele frio na barriga, mas quando pego o microfone não quero parar mais de falar. Ai, comunicador! Então, assim, quero agradecer a todos e todas, está bom? Obrigada, convido agora o Cosme Felipsin do SOS Providência, e é isso, gente, desculpe, mas sempre fica atropelado no final, mas eu quero agradecer a disposição de vocês sempre de estar aqui contribuindo com o debate. Pessoal, boa noite já, quero agradecer a Fio Cruz, aos deputados envolvidos nesse edital, agradecer a todos que trabalharam nos seus territórios, nas suas favelas, eu vim mais agradecer e fazer uma pergunta para vocês, se vocês lembram onde vocês estavam no dia 16 de março de 2020, onde vocês estavam nos primeiros dias do anúncio, do lockdown, do fechamento de todas as coisas, eu sei onde eu estava, eu sei onde eu estava e eu sei também que tinha gente que estava no mercado comprando toda a comida, abarrotando suas casas de comida e de outras coisas, eu sei onde eu estava e sei também que tinha muita gente que pegou o carro e subiu a região serrana para se esconder e foi para outros lugares e se esconder, a gente não pode se esconder, a gente tem que estar no nosso território, na luta, na favela, então acredito aqui que a maioria, se não toda a plateia, todos que estão aqui estiveram na luta, lutando contra a pandemia, lutando com todas as forças, com incertezas, com dores, com falta de ar também, muita gente aqui, eu não senti falta de ar, mas fiquei sem paladar, sem olfato, logo no início de abril, de cama, 15 dias de cama, porque provavelmente na circulação no território, o Morro da Providência estava sem água, uma parte do morro já estava sem água antes mesmo da pandemia e quando surge a pandemia, a gente sem água, a mensagem que nós recebemos é tem que lavar a mão, como vai lavar a mão se a favela está sem água e a gente estava correndo atrás de água e teve que correr atrás de comida, de álcool gel, de sabonete e com o vídeo que rolou na internet e foi para a Globo, a gente conseguiu que naquela época, e vocês lembram que a gente estava com problema com a água da Cedai, a água estava suja, então a gente nem a água suja nós tínhamos para utilizar para lavar as mãos no meio de um momento pandêmico, então acredito aqui que todos que estão aqui estiveram e estão nos seus territórios lutando por cada vida, porque todas as vidas importam e a gente tem que alimentar o nosso povo, falo aqui também como candidato deputado estadual para estar aqui nesta casa também e apoiando o nosso futuro senador André Siciliano, que acabou de chegar, presidente desta casa, nossa deputada também está aqui e para dizer que é mais da gente e menos deles, a nossa luta não é contra a gente, a gente está disputando aqui neste momento contra um fundamentalismo, contra uma pauta de morte que nós temos, o governador do Rio de Janeiro, o presidente do Brasil e aliados, tem uma pauta de nos matar, mas como já foi dito, nós resolvemos lutar, resistir e não morrer. Muito obrigada, Cosme. Já convidando o nosso presidente André Siciliano. Não, por favor, pegue o microfone já para dar a sua saudação. Presidente André Siciliano, que não mediu esforços para que a gente tivesse desta casa, da economia dessas casas, 20 milhões. Então, deputado, presidente André Siciliano, você tenha fala. Boa noite a todas e todos. Saudar aqui vocês, a presença aqui, para mim é uma honra. Saudar a deputada Renata, saudar o meu amigo Valcler, Gisele e Richard. E eu ontem estive na casa da avó do Richard. Passei a manhã inteira com a dona Amalie. Minha vizinha de frente, assim, seu Nequinha, estive com o Robson e a Marília. Bem, primeiro, dizer do trabalho da Fiocruz, maravilhoso. A gente tem falado onde a gente tem oportunidade e a gente fala do trabalho. Atendeu mais de 100 mil pessoas, mais de 50 comunidades e gastou um quarto dos recursos. Eu acabei de fazer uma reunião grande aqui embaixo, agora, no oitavo andar. E aí liguei para o secretário de planejamento, porque a gente precisa fazer um remanejamento no orçamento do Estado. E aí eu falei para ele, eu já economizamos esse ano 472 milhões de reais. Então, dessa economia eu posso mandar orçamento para ele, posso mandar financeiro. Então, é um trabalho também que não é fácil, porque a gente corta aqui os deputados, não gostam muito não, mas a gente faz. Faz não, já fizemos, porque a partir de 2019 a gente mudou muito aqui internamente os procedimentos e isso possibilitou esses recursos, essas economias e dando mais autonomia para os gabinetes, para os mandatos. Nós descentralizamos o orçamento e fizemos o que a Câmara faz, que é ter um orçamento no gabinete. E eu acho que foi acertadíssimo, porque isso mostrou mais economia ainda. Então, eu só vim aqui para dar um, mais uma vez, parabéns para vocês. É um trabalho belíssimo, estamos desenvolvendo tecnologia social, isso é muito, muito importante. com poucos recursos e é isso. Daqui para frente vai ficar mais difícil de a gente fazer fundo a fundo, mas se vocês já tiverem esse ano uma estimativa para o próximo ano, a gente já pode disponibilizar recursos no orçamento do Estado para essa parceria. Está bom? Gostei da baixada, Gisele. É nóis. Então é isso, agradecer aqui o carinho, parabéns, parabéns e parabéns. Eu fui lá naquela apresentação na Fiocruz, tem uns dois meses mais ou menos, não é, Clem? Já aumentou os números, os números do Richard já apresentou, já não é mais 100 mil, 120 mil. 120 mil. Parabéns, parabéns mesmo, para nós é uma honra, está bom? Quando mostra que com vontade política a gente faz. Nossa companheira que estava falando aqui já saiu? Já. Já. Está bom. Então é isso, parabéns, parabéns, eu estou com quatro, cinco reuniões aqui embaixo também, e Valcler e Charles, manda lá lembrança para todas e todos lá e dizer que para nós é uma honra ter essa parceria. Parabéns, Renata. É isso aí, muito obrigada, nosso presidente André Siciliano, futuro senador. Muito obrigada, um beijo, obrigada pela disposição de sempre desta casa para com as pessoas de favela e periferia, André Siciliano, tem se demonstrado muito sensível nesse processo. Então, muito obrigada, vamos que vamos. Convidar agora para fazer o uso da fala a Ana Paula Soeiro, daqueles e daquelas privados de liberdade. Alô? Boa tarde, meu nome é Ana Paula Soeiro, eu e a Mora Pinheiro e a Elane Barbosa, nós somos da diretoria do Instituto Nelson Mandela, fundado pelo José Carlos Brasileiro, um sobrevivente do sistema prisional, com a ajuda indispensável da nossa professora, querida professora Wanda Ferreira, e nós desenvolvemos um projeto em parceria com a Rede de Comunidades contra a Violência de Estado, que quem está lá à frente é a Patrícia Oliveira, eu e o Luciano. O nosso projeto foi Comunidades e Movimentos pela Vida, Rede de Apoio em Tempos de Pandemia. Eu gostaria de trazer o seguinte detalhe, ou peculiaridade, que muitos trabalharam, a gente também justamente trabalhou como principalmente buscando a segurança alimentar, as medidas preventivas. Só que as pessoas que foram as nossas beneficiadas foram justamente, já que a gente está falando de vulnerabilidades, no nosso caso é uma vulnerabilidade a mais no nosso entendimento, porque os familiares dos privados de liberdade, se a gente vê dentro de todo esse contexto das precariedades, um privado de liberdade, levando em conta que o seu familiar é que fica quase que precisando dar conta de muitas coisas do que eles precisam dentro do sistema. Então, ter conseguido beneficiar esses familiares, em sua maioria as mães, foi muito importante. e eu só quero, justamente, eu estou sendo um pouquinho só a porta-voz dessas beneficiadas, porque elas querem agradecer, o Richardson esteve lá numa conversa com elas, tiveram depoimentos espontâneos, e que a gente viu, ele viu de fato aquele sofrimento na carne daquelas mães, e para elas foi muito importante também conhecer esse outro lado, porque elas, enquanto nos entendem como uma ponte para esse benefício, foi interessante ela ver pessoas representando ali também o poder público, ter essa ideia de que elas têm também um guarda-chuva maior sobre a gente, e que elas também podem, e têm todo o direito também de reivindicar justamente essas políticas públicas, isso no melhor dos mundos, claro, mas que elas têm todo o direito de também serem amparadas para poder minimizar um pouco essa vulnerabilidade. Então, muito obrigada, em nome de todos nós, de todos nós que desenvolvemos o projeto, a gente ficou muito agradecido, e quem sabe que venham outros. A gente só quer também dizer que dentro do nosso projeto, embora tivessem essas medidas da profilaxia, da prevenção do material de higiene, nós conseguimos uma contrapartida, e conseguindo essa contrapartida, tudo que a gente teve de recurso no projeto foi para investir justamente na segurança alimentar, e com isso a gente conseguiu fazer um plus a mais em algumas distribuições, pensando na logística, para elas terem um pouco mais de conforto durante a pandemia, de poderem receber esse alimento em suas casas. Então, é isso, obrigada, e, enfim, a gente está aqui para se candidatar a outros, porque isso foi fundamental nesse momento. Obrigada. Muito obrigada. Convidar agora o pastor Dimas Costa da Cozinha Solidária de São João de Merenti. Jorge. Ô, querida, olha os nomes aqui. Eu estou... pastor Jorge Costa. Aqui, está escrito Dimas. Olha isso, estou pagando o mico aqui, lendo os nomes errados. Obrigada, pastor Jorge. Faz parte ao vivo. Muito obrigada pela sua presença. Gente, boa tarde a todos, a paz, a xeda, que forma que vocês recebam a nossa vinda aqui nessa princípio de noite. na verdade, nós viemos aqui ser bem sucintos nesses três minutos, nesses 180 segundos. Gente, Renata Souza, na representatividade dessa mesa, com respeito a todos, muito obrigado. E esse muito obrigado eu trago aqui da cidade de São João de Merenti, o formigueiro das Américas. Baixada Fluminense, minha vizinha, que bom estar com vocês aqui, gente. Mas, na verdade, eu quero ficar um pouquinho aqui na frente, porque esse vídeo, ele vai para a cidade de São João de Meriti, para algumas pessoas que falaram não vai vir, não vai acontecer, não temos visibilidade aqui em São João de Meriti. Eles se enganaram. Renata Souza, no dia 16 de agosto, de julho, melhor dizendo, de 2020, estava na cidade de São João de Meriti, no espaço de 16 metros quadrados, almoçando num projeto piloto da Cozinha Solidária com a parte da sua comitiva e acreditou no projeto. E nós precisamos agradecer em pessoas que acreditam na Baixada Fluminense e fazem com que instituições tão respeitadas quanto a Fiocruz e as demais que estão aqui presentes e ausentes, mas que fazem parte certamente dessa tomada do Estado do Rio de Janeiro por direito. e há várias pessoas que acreditarem em falar do pastor Jorge, vai que vai dar certo. Não deixe de acreditar. Ainda tem pessoas que acreditam em São João de Meriti, ainda tem pessoas que acreditam na Baixada Fluminense, ainda tem pessoas que acreditam no povo preto, pobre, favelado, mas que constrói esse Brasil com força e com garra. E aí, nos aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Fiocruz, muito obrigado, mandata Renata Souza a essa bancada que compôs, que certamente irá compor outras emendas parlamentares junto com todos nós do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigada, pastor Jorge. E a comida estava maravilhosa. Vamos lá. senhora Edilna de Carvalho, Lincerto, SOS Providência. Já estou com medo, Flavinha. Boa tarde, mesa. Eu já inicio Renata Souza agradecendo, Edilma de Carvalho, agradecendo por demais a vocês, a você, na sua pessoa, que se permite estar nesse lugar e não esquecer das suas origens, das origens dos seus familiares, a Fiocruz, a Gisele, que eu pude conhecer pessoalmente, a Richard, o Van Kler, que sempre está conosco. A Providência agradece por demais esse privilégio. Eu quero dizer a vocês que, diante dos desafios que enfrentamos de morarmos num território no centro da cidade, onde nos parece, nossa, temos fome? No centro do Rio, sim, temos fome. Eu sou originária dessa fome. Quem me conhece convive comigo até em outros ambientes. Sabe que minha bolsa sempre tem comida, seja uma banana, um biscoitinho, sempre tem. E está hoje colocando em prática esse combate à insegurança alimentar e, na verdade, trazer a minha história de origem familiar para cá e a história dos meus também que lá estão. E eu quero dizer a vocês que, bem rapidamente, reinventando essa roda maravilhosa que a Fiocruz nos permitiu munir de potência para que ela girasse, nós criamos mais ainda oportunidade. Além de termos o recurso para a aquisição de cestas básicas, de fomentarmos dentro do Rio de Janeiro esse movimento em combate à fome, nós temos sempre pensado, eu sempre penso em boas práticas, como professora de EJA, a gente sempre pensa em boas práticas para que essa realidade seja cada vez mais combatida e seja multiplicada. Então, paralelo a isso, nós reconversamos sempre nas negociações com os nossos parceiros, nós criamos a oportunidade de aumentarmos as nossas cestas básicas de 100 para 200 e foi uma negociação muito acerrada e pedindo qualidade nos produtos e isso não nos permitiu diminuir a cesta, diminuir a capacidade de alimentação dos nossos moradores como também de todos que lá estão presentes, pelo contrário, para que isso acontecesse, eu tive a oportunidade de conhecer um empresário na nossa região, que se chama Hiroshi, da Faunal, e aí, nessa oportunidade que eu tive de conhecê-lo, eu falei para ele, então, para que eu reinvente a roda, para que eu possa alimentar mais pessoas, eu preciso da sua ajuda. E aí, levei, informei sobre a Fiocruz e falei para ele, para que isso aconteça, eu preciso que você me dê um container daquele que você coloca lá nos dias de show. Ele falou, mas por que? Eu falei, bom, então, eu diminuí um vinagre e dois quilos de arroz na cesta base, consegui dobrar para 200, 200 cestas. Se eu estiver lá à noite, você me dá uma vez por mês, ou de dois em dois meses, um show seu, nós colocamos nosso pessoal lá e juntos nós vamos conseguir arrecadar mais alimentos ainda. Então, além do que nós temos da Fiocruz, essas 200 cestas básicas, nós estamos arrecadando em média 3 mil toneladas, 3.280 toneladas ao mês. Sábado foi uma noite dessa, nós chegamos lá às 8 da noite e fomos muito bem recebidos, ganhamos um container, temos um container lá e conseguimos colocar toda a mulherada que trabalha conosco, porque as mulheres, a gente não lamenta informar, mas elas são maioria, também tivemos lá uma minoria de homens que nos ajudaram e a gente conseguiu arrecadar, acredito que muito mais que 3 mil toneladas dessa vez. E, assim, a receptividade, por falarmos que fazemos parte da Fiocruz, e junto com a Fiocruz nós estamos combatendo a fome no território do Morro da Providência, toda a região portuária, com seus inúmeros espaços de moradias irregulares, foi muito gratificante. Então, quero agradecer muito, quero agradecer parceiros também que acreditaram, a gente é crer, seja em Deus, seja no universo, que as forças para o combate, aquilo que nos é negado ou querem nos apagar, não vão, não vão perseverar. Elas vão diluir a cada dia, nós vamos avançar, vamos avançar em todas as áreas possíveis, como favelados, como pretos, como periféricos, e eu quero por demais aqui fechar agradecendo mais uma vez a possibilidade de ter o nome da Fiocruz, de falar que a Renata Souza esteve à frente desse trabalho, está nos abrindo outras portas, a gente está conseguindo alimentar mais famílias, trazer maior conscientização para a volta à educação, à escolarização e assim o seu desenvolvimento humano. Meu abraço fraterno a todos. E todas. Muito obrigada. Isso que é um milagre da multiplicação. Mas é isso, sem a potencialidade da favela, o protagonismo da favela, dificilmente a gente chegaria a essa cifra na primeira favela do Brasil, que é a Providência. Convido agora o Emerson da Redes, Favelas, Tijuca. Por favor, Emerson. E já se prepara a Cleide da Vila Mimosa, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A mesa eu parabenizo através da deputada e todas as demais representações. Eu, Emerson, represento aqui mais de 13 coletivos em quatro favelas tijucanas, Borel, Indiana, Formiga e Salgueiro, de onde eu especificamente venho. e aqui também saúdo em nome do Cachambu do Salgueiro, em nome do coletivo de Herveiras e Herveiras do Salgueiro, em nome da Biblioteca Comunitária Jurema Batista e em nome da nossa Rádio Poste Se Liga Salgueiro. Nós, aqui representados por mim, a Rede Favelas da Tijuca, temos a peculiaridade de contar com o entrosamento de instituições públicas que também atuam nesse território. Da parte da educação, da parte da assistência social, mas também da parte da saúde através de psicólogas do CAPSAD Mané Garrincha ou das equipes de saúde da família desses quatro territórios que eu mencionei. E esse coletivo, essa junção, foi a junção que submeteu o projeto para fortalecimento das ações de enfrentamento ao Covid que já vínhamos fazendo nessas quatro favelas. e estamos conseguindo fortalecer 250 famílias, ou seja, são cerca de mil pessoas nessas quatro favelas, nesses quatro territórios, e através dos seguintes eixos, de comunicação para que nós possamos informar as práticas e necessidades intrínsecas ao Covid ainda nesses momentos, inclusive falando muito da necessidade da vacina, da vacinação, higienização com agentes sanitizantes aspergidos em vielas locais de maior trânsito nesses territórios, o acompanhamento psicoterapêutico a mulheres, e, gente, são mulheres que pedem essa ajuda psicoterapêutica, são mulheres. E também, e não menos importante, pelo... o principal eixo de atuação que é de segurança alimentar. a gente vem entregando cartões de alimentação para essas 250 famílias, mas há um eixo específico dentro desse escopo de segurança alimentar, que é justamente a oficina de plantio de hortas caseiras e fortalecimento das hortas comunitárias dessas favelas. Isso é importantíssimo, porque já fizemos o levantamento e vimos o quanto que há de alimento nos nossos territórios, nos nossos quintais, que nós não conhecemos, o quanto há de ervas medicinais que podem ser utilizadas para diminuirmos a compra de fármacos, e nós não utilizamos, não conhecemos. Então, infelizmente, isso é uma prática que a gente está fazendo de forma ainda de grupo a grupo, em cada território, em cada favela, mas vem se expandindo. E é pouco. É pouco. Isso foi dito, inclusive, pela Gisele. Tudo isso que a gente vem fazendo é muito pouco. A gente sabe que quando atendemos de 250 famílias que há ainda muitas outras que pedem esse auxílio, que já não é grande coisa, é muito bom, é muito importante, mas cada cartão é um cartão de R$ 75,00. Então, é muito pouco para já atender quem está nesse cadastro e há muitos que ainda estão e muitas necessitando. Então, falo em nome de todo esse coletivo, agradeço muito a colaboração, agradeço muito o empenho, deputado, que esteve conosco, inclusive, na última ida da vereadora Marielle lá no nosso território, na nossa favela. Sempre gosto de citar isso, da presença de vocês lá, do fortalecimento que vem se fazendo lá naquele espaço mesmo, porque nós não nos vejamos atualmente nem tanto, deputada, mas do quão foi importante termos a presença da vereadora, da senhora, já lá conosco naquele momento e parabenizar mais uma vez cada iniciativa. O Richard, também que vem conosco acompanhando algumas ações no território e agradecer as parcerias que precisamos fortalecer mesmo, que nós possamos nos conhecer mais em onde cada um de nós atuamos para que possamos fortalecer o trabalho de cada parceria aqui instituída, viu? Pela atenção, muito obrigado. Cleide, por favor, muito obrigada e dá um salve lá para as meninas do Cachambu, muito bom. Cleide? Boa tarde, boa tarde a todas. Boa noite já. É boa noite, não é? Então, eu sou Cleide Almeida, assistente social, trabalho na Vila Mimosa há muitos anos e esse é o nosso primeiro projeto com a Fiocruz. Estamos aqui até para agradecer esse momento especial para a gente, porque é muito especial mesmo. A Vila Mimosa está participando de um projeto como esse. A gente teve, passamos por muitas dificuldades nesse período da pandemia. Tivemos aquele problema que você já sabe, Renata, com o fechamento da Vila Mimosa, logo depois veio a pandemia e essas mulheres sofreram muito com a falta de alimento, falta de clientela, com toda essa situação. Então, surgiu essa oportunidade do projeto, umas amigas da universidade fez o projeto e o projeto passou. E sexta-feira agora a gente está lançando o projeto lá na Vila Mimosa. Estou mais aqui para fazer um convite a todos que quiserem participar. Nós não temos estrutura, espaço direito, não é, Charles? Mas a gente vai dar nosso jeito de estar fazendo essa apresentação desse projeto para as meninas, que são 100 meninas que vão participar da entrega de sexta básica. e a gente também agora arrumou uma parceria que chama-se o projeto Menina Moça, que está sendo lançado agora ali na Lapa em atendimento a moradores de rua, transexuais e mulheres prostituídas. E eles vão estar somando com a gente também nesse projeto, dando atendimento psicológico, estão com a equipe de médico, ginecologista, clínica médica, que nos ofereceu a participar do projeto junto conosco lá na Vila Mimosa. Então, todos estão convidados, será na rua Sotelo dos Reis, 75, às 2 horas da tarde. Obrigada. Obrigada, Cleide. Vi que você me mandou aqui. Obrigada. Bom, acho que a gente teve aqui um suspiro de esperança, inclusive, de esperança de quanto a vontade política faz diferença. E vontade política independe de ser política partidária. Vontade política é o que eu falei aqui no início dessa mesa. É a vontade de fazer política ou política para a vida ou política para a morte. É nisso que está colocado. Então, o que fizemos aqui me emociona. É política para a vida. Então, quero agradecer a vocês. Agradecer a cada um de vocês que acreditaram. Sem o protagonismo de vocês, não daria tão certo quanto deu. A gente sabe que é insuficiente. E aí, nos encaminhamentos, Valcler, desculpa, gente. Nos encaminhamentos, eu acho que tem a Frente Parlamentar de Combate à Fome, que a gente pode unir essa grande rede para fazer com que a Frente funcione e traga para esse parlamento mais debates como esse. E também o compromisso do presidente da Casa em fazer no processo orçamentário desse ano já um aporte financeiro para o próximo ano em parceria com a Fiocruz. Então, se vocês quiserem colocar mais algum encaminhamento que foi apresentado aqui, talvez eu não anotei, mas fique à vontade, Richard. Boa noite. Queria referendar os dois encaminhamentos da deputada Renata Souza. Eu acho que é muito importante. A gente já vinha discutindo nesse conjunto de coordenadores a sustentabilidade dos projetos, como é que a gente poderia garantir, especialmente para os projetos concluintes e que concluíram, perspectivas de continuidade para ações chaves e estratégicas. Eu acho que aqui o presidente da Casa já colocou a disponibilidade orçamentária a ser estudada e como a gente pode estar pensando coletivamente. Então, acho referendar esse encaminhamento que vai ao encontro das demandas dos projetos, não parte do nada. A gente tem uma demanda concreta de continuidade das ações. Acho que é muito importante também Marcelo Burgos e representantes da PUC, Carlos Frederico, vice-reitor da FRJ, sinalizaram da necessidade de realizar encontros como esses nas instituições parceiras. A LERJ foi a primeira a encampar essa iniciativa. Eu acho que é muito importante para a gente fortalecer o que as universidades podem contribuir com o processo de ampliação das ações dos projetos. Então, é muito significativo. Posso citar um exemplo aqui que me parece fundamental. A gente estava aqui pensando um projeto Santa Marta que não tinha articulação, vai fazer diagnóstico social, e não tinha articulação ainda com uma rede de pesquisadores e pesquisadoras. A UFRJ, que foi com a gente monitorar esse projeto, colocou a escola de serviço social para estar junto nesse processo. Ou seja, então é muito significativo. Então, se a gente também sair daqui com o convite para que as instituições parceiras realizem atividades, começam convidando o parlamento, deputados e deputadas. Então, da minha parte, eu queria também referendar esse encaminhamento que eu acho que é muito estratégico e importante para todas nós. temos reunião de coordenadores e coordenadoras daqui a dois dias, dia 17, das 14 às 16 horas, e a gente pode estruturar melhor esses encaminhamentos. Muito obrigado. Bom, gente, se a alma da fome é a política, que nós ocupemos a política com as nossas potencialidades, com as nossas forças, com a nossa vontade de mudança social, em especial, para subverter a ordem da política, que muitas vezes passa de pai para filho. A política tem esse aspecto, e nós, que viemos dos movimentos sociais, de favelas e periferias, ocupando esse espaço, só faz sentido se ocuparmos junto com vocês. Então, vamos que vamos. Parabéns a todos, a todas e a todos. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.